7 horas e 4 minutos, horário de Brasília, já começamos viajando um pouco para saber dos destaques de Brasília com Saulo Lopes. Bom dia para você, Saulo. Bom dia. O Brasil verde e amarelo começou, já entrou em campo, não tem hora para sair, até que as três medidas que eles defendem, que foram propostas pelo governo federal, sejam aprovadas. Quais são? A reforma previdenciária, reforma tributária e o pacote anticorrupção do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro enviou para o Movimento Brasil Verde e Amarelo, aqui na Água Brasília, o juiz aposentado, Vladimir de Freitas, assessor do ministro Sérgio Moro, e vai falar para a gente, o senhor estava citando, com relação às nuances, às delicadezas que os direitos humanos colocam em relação aos presos e tal, e que dificultam a aprovação desse pacote, não é isso? É. Na verdade, há uma visão equivocada, porque a criminalidade organizada, eu sempre disse isso, e o ministro Barroso disse também, e Guilherme Nutt, que é um grande penalista, disse também, a criminalidade organizada, ela atinge os direitos humanos diretamente, porque ela influi na falta de saúde, educação, segurança e etc. Então, uma bandeira desse pacote é, sim, a favor dos direitos humanos, quando pune a criminalidade organizada, os corruptos e outros que prejudicam todo esse sistema político institucional brasileiro. O senhor acha que o Movimento Brasil Verde e Amarelo, quando agora a gente sabe que o homem do campo, só a ProSoja tem 16 mil produtores, nós sabemos que a soja é o principal modal exportador do Brasil. Quando os produtores rurais colocam a mão na enxada, figuradamente, para poder auxiliar o governo federal na aprovação desses pacotes, como é que os senhores do governo executivo se sentem mais fortalecidos? Acha que agora vai ou não? Nós nos sentimos felicíssimos com isso, o governo precisa do apoio, e o Ministério da Justiça precisa do apoio do movimento para que isso possa passar no Congresso. O Congresso se movimenta muito em razão da política, da opinião pública. Então, esses movimentos, as formas legítimas de pressão são importantíssimas. E muito bem-vindos. Muito obrigado pela entrevista. Só lembrando que a Conab divulgou a safra de café agora, 2019, e houve uma queda de 17%. Foram quase 51 milhões de sacas de 60 quilos. De Brasília, Saulo Lopes. Obrigado, Saulo. E de Brasília, nós vamos agora até São Paulo, saber como fechou o mercado do milho e da soja nesta semana passada. As informações com a jornalista Sara Kirchhoff. Olá, Sara. Olá, Adriano. Olá, Juliana. O mercado do milho virou o jogo mesmo. Lembrando que as cotações vinham em queda ao longo desse ano de 2019, assim como iniciaram também o mês de maio, e agora registram a quinta valorização diária seguida. No início da semana passada, a saca de milho em Campinas, no indicador Exalc-CPEA, iniciou, então, a segunda-feira em R$ 33,17, e com uma sequência de cinco avanços seguidos, o último deles de 1,28%, a saca de milho abre essa semana em Campinas com o valor de R$ 34,69, e traz uma valorização de 3,15% no acumulado do mês de maio. Bem diferente do que a gente viu lá no início do mês, né? Enquanto isso, o indicador aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Maringá, no Paraná, mostra uma valorização de mais de 1,5% na saca do grão, que, com isso, avança lá em Maringá para os R$ 30,00. E no mercado futuro não é diferente? Milho tem valorização em todos os contratos, com grande destaque para o contrato que vence no mês de julho, que sobe 4,12% para R$ 34,65. Grande destaque também para o vencimento de setembro, que tem quase 4,5% de alta e avança para R$ 35,88 a saca. Milho, portanto, em alta no mercado físico e em alta também no mercado futuro. A cena se repete também no mercado da soja, que, novamente, tem valorizações aqui no Brasil. Eu começo destacando, então, a soja no indicador CPEA para o estado do Paraná, onde a alta, a última alta, porque a soja também teve uma semana inteira de valorizações, com altas, inclusive, acima dos 2%. E a soja, que começou a semana passada custando R$ 69,69 lá no estado do Paraná, começa esta semana aos R$ 73,93. Alta de 0,26% no dia e 5,43% no acumulado do mês. O indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias também mostra a alta para a soja em Unaí. Por lá, a saca é negociada em R$ 69,50 e a alta diária no indicador BBM é de 1,5%. Unaí, lembrando, interior de Minas Gerais, saca de soja por lá R$ 69,50 no indicador BBM. Terminamos com a soja no mercado futuro na Bolsa de Chicago. A soja em Chicago terminou a semana em queda, mas lembrando que ela apresentou recuperação ao longo da última semana, depois de muitas quedas que puxaram o preço da soja lá em Chicago, na Cibioti, para o menor patamar dos últimos 10 anos. Mas a sexta-feira foi de novas desvalorizações. Contrato com vencimento em julho, com queda de 2,14% por US$ 8,21 por bushel. Vencimento do mês de agosto, queda de 2,16% em US$ 8,28 por bushel. E queda também acima dos 2% para o vencimento de setembro. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado. É com vocês. E no fechamento desta sexta-feira, o mercado do Baio Gordo começou a apresentar equilíbrio. Acompanhe agora a análise da Scott Consultoria. Olá a todos, eu sou o Breno de Limas, o tecnista analista de mercado da Scott Consultoria e hoje trago informações a respeito do fechamento do mercado do Baio Gordo do dia 17 de maio de 2019. Bom, o mercado começa, aquela pressão de baixa observada nos últimos dias, ela começa a se dissipar. É certo que ainda há muitas indústrias testando preços abaixo das referências, há uma pressão ainda sobre as cotações, porém, nesses patamares de preços, os negócios ocorrem em menor volume. Ou seja, o mercado começa a se equilibrar. Vale a pena também destacar que ao longo da semana a gente teve uma reação no mercado futuro. Os contratos com vencimento para outubro, que trabalhavam ao redor de R$ 160,00 por arroba até o início da semana, começaram a trabalhar nos patamares próximos a R$ 164,00. Isso trouxe ânimo para aqueles pecuaristas que estão pensando em confinar os animais no segundo giro, pois com esses valores e os preços atuais do milho e da reposição, as contas voltam a trazer viabilidade e fechar no azul. Para a próxima semana, as expectativas ficam por conta do consumo, que foi lento já nessa terceira semana de maio, refletiu nos preços do mercado atacadista de carne bovina com osso, que teve uma queda de 1,2%, e esse cenário não deve ter reação aí na próxima semana, em função do menor consumo que é observado ao longo dos meses, sempre nas últimas semanas, nas últimas quinzenas dos meses. Muito bem, vamos agora para a cotação do Begordo, ainda com apuração da Scott Consultoria. São preços para uma boiada comum à vista e livres de fundo rural. Nós começamos então pela região sudeste do país, apresentando para você os preços mínimos registrados pela empresa. Na região sudeste, houve alta de R$ 1,00 no norte de Minas Gerais, apenas essa movimentação. Vamos agora para a região sul, onde os preços se mantêm estáveis, sem alterações. O mesmo aconteceu na região centro-oeste do país, até a última sexta-feira nós não tivemos alterações por lá. Ainda continuando na região centro-oeste, com destaque para Mato Grosso, também preços estáveis, sem alterações. Também na região nordeste do país, sem movimentações até o momento. E você vai ver que na região norte, os preços também seguem estáveis, sem movimentações por lá. Bom, nós vamos conferir os preços do balizador do GPB. Os dados foram informados no período de 13 de maio até o meio-dia, na última sexta-feira, dia 17. Na semana, as ofertas continuaram restritas. As indústrias parecem estar numa zona de conforto, pois a escala média alta apresentada semanas anteriores mostrou isso. 40% das informações da semana são lotes de fêmeas. Embora valha ressaltar que estamos num período de transição, quando normalmente os pecuaristas aceleram o abate por falta de pasto. Vamos aguardar a primeira quinzena, período de queda no consumo de carne do varejo. Na avaliação do coordenador do balizador, Luiz Zillo, as exportações de carne bovina em alta no mercado estão mantendo os preços, principalmente em São Paulo. Vamos ver os preços na Praça Paulista, que nesta semana passou ao balizador, abate maior de fêmeas. Do total, foram 60% dos lotes informados. A oferta de marchos ainda está em conta gotas, pelo menos até o meio-dia da última sexta-feira. Em relação à semana passada, a escala média caiu bastante, de 12,5 para 8,8 dias. As indústrias ainda pressionam para baixo os preços da rouba, mas até o momento, essa baixa esperada por elas ainda não se concretizou. A baixa da rouba esta semana, em relação à semana anterior, foi de mínima por volta de 0,4%. São Paulo é o estado que tem o maior número de negociações com preços à vista até sete dias. Mato Grosso teve mais uma leve queda em relação à semana anterior. Porém, a escala média caiu esta semana com expectativa de manutenção de preços por volta de R$ 141. Houve significativa queda na escala média. No período, todos os negócios informados foram efetuados com prazo de 30 dias. Mato Grosso do Sul manteve a rouba nos mesmos patamares de preço. A escala média também se manteve. Os negócios à vista foram em maior número. Goiás também manteve os preços da rouba do boi comum à vista nos patamares da semana anterior, por volta de R$ 141,00, com uma leve queda quase imperceptível. Pequena alta na escala média passando para 4,3 dias. O mercado pecuário abre esta semana com preços mais altos para o boi gordo e também para o bezerro. A rouba do boi gordo registrou uma valorização de 1,76%, uma valorização no dia de 1,76% no estado de São Paulo. Com isso, a rouba está custando R$ 153,40 aqui no estado paulista, conforme o indicador Exalc-CPEA. E com isso, a queda agora no acumulado do mês está em 1%. Alta também para o preço do bezerro em Mato Grosso do Sul, onde a valorização de 0,75% eleva o preço do animal para R$ 1.326,93 por cabeça. Bezerro que vem em uma sequência de uma semana inteira de alta e começa essa semana com preços mais elevados. No acumulado do mês, até agora, bezerro tem mais de 3,5% de alta no indicador Exalc. Terminamos com o boi gordo no mercado futuro. No último pregão, na última negociação na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, os vencimentos com entrega em maio e junho tem recuo, mas todos os vencimentos para frente apresentam uma leve alta. Eu destaco o vencimento para o mês de outubro, é claro, nessa referência para o mercado do boi gordo, que com uma leve alta de 0,09%, avança mais um pouquinho agora para cima dos R$ 164. R$ 164,05 é o preço da rouba para o vencimento de outubro. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Cotações do Bezerro. Ofelicimento SEVA. Juntos além da saúde animal. Bom, é hora de sabermos agora como fechou a cotação do Bezerro Nelore na semana passada. A apuração da Scott Consultoria. E o Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura de São Paulo divulgou recentemente o resultado das vendas externas do Arco Negócio Paulista referente aos quatro primeiros meses de 2019. As informações a gente confere agora com o repórter Gustavo D'Angelo. No primeiro quadrimestre do ano, as exportações do Estado de São Paulo somaram 15 bilhões 940 milhões de dólares e as importações 19 bilhões 330 milhões de dólares, registrando déficit comercial de 3 bilhões 390 milhões de dólares. Em relação ao mesmo período de 2018, houve queda tanto nas exportações como nas importações, circunstância que resultou em um acréscimo de mais de 30% no déficit da balança comercial. Fazendo a análise por setor, o agronegócio apresentou queda nas exportações, atingindo 4 bilhões 350 milhões de dólares e nas importações que somaram 1 bilhão 660 milhões de dólares, resultando em um superávit de 2 bilhões 690 milhões de dólares. Dos 25 grupos que compõem a pauta de exportações do agronegócio, apenas nove não apresentaram queda. Os cinco principais agregados, que representaram 74,2% das vendas externas paulistas, não estão entre eles. Com queda de 32,7%, o complexo sucro-alcooleiro, principal item do rol das exportações do Estado de São Paulo, atingiu pouco mais de 1 bilhão de dólares. Na sequência, aparecem produtos florestais, carnes, complexo soja e sucos. Em relação aos destinos das exportações setoriais paulistas, a União Europeia retoma o status de principal comprador, respondendo por 19,8% das vendas externas, seguida pela China, Estados Unidos, Argélia e Bangladesh. Esses cinco destinos somados representam 57,6% das exportações do agronegócio paulista. E Campo Grande sediou na última sexta-feira a terceira edição da Copa dos Campeões e derby ABQM de laço cumprido. A nossa equipe de reportagem acompanhou a competição e traz as informações para você. A competição é realizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, ABQM. Participaram das provas competidores das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Com a premiação total de R$ 78 mil, o valor é distribuído entre os melhores laçadores das provas. São quatro manobras, onde é buscada a corrida perfeita entre o cavaleiro e o boi, no caso. E eles cuidam muito do brete do animal, a corrida, se o animal saiu na mão certa, a condução final do boi ao brete. A expansão da raça quarto de milha no Mato Grosso do Sul é grande, com 30.942 animais registrados. O estado é o quarto com o maior rebanho de quarto de milha no Brasil. Em questão dos últimos cinco anos, vem se destacando no cenário nacional, tanto nas provas, como também em questão de leilões, no comércio em geral do quarto de milha. Está sendo bem visto no cenário nacional. Desta maneira, o número de competidores também aumentam. Valdir é do Mato Grosso, trouxe a égua Fast Frex para competir. Esse animal é o que sempre vem dando alegria para a gente, né? E a gente que está começando, e é uma égua que tem muita aptidão para a competição, a gente tem um outro cuidado especial, né? Desde forma de treinamento, alimentação, de transporte, né? Para que ela chegue aqui e dê o melhor dela também, né? Então, a gente começa treinando desde o potro, né? Os animais, e depois que a gente põe no boi, treina para poder apresentar. E aí a gente classificou no passado durante o nacional, aí esse ano a gente corre a copa, né? É muito importante. Hoje a gente tem o nosso centro de treinamento, né? Poder participar com animais treinados em casa é muito gratificante. Essas tralhas que vocês levam, como que é isso? Monta, desmonta, já está acostumado? Sim, a correria, isso aí a gente costuma, o duro é só armar o acampamento. E o ruim quando desarma, né? Tem que ir embora da festa, mas é gostoso. Onde tem prova, a gente está junto. É aqui, é no sul, é no Paraná, em São Paulo. Os caminhões sempre tem os boxes, aí sempre tem um quartinho na frente, que vem as traias, vem a cela, vem feno, aveia. Cada treinador tem um jeito de tratar o seu animal, né? Uns tratam na aveia, outros tratam na ração, mas tudo vem no caminhão. Tem que ter gosto mesmo, né? Tem que ter gosto. O batalhista tem que gostar, tem que amar. Amar. Você gosta. Eu amo. De Campo Grande, Caile Rodrigues. O Brasil deve se manter em 2019 como o maior produtor e principal exportador de carne bovina do mundo. A expectativa é a do presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, que acredita nessa hipótese devido aos resultados da melhoria genética do rebanho, das pastagens, da nutrição animal e da sanidade. O país, segundo relatório de abril do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a USDA, deve produzir 10,2 milhões de toneladas da proteína e exportar 2,2 milhões de toneladas. O consumo interno contará com outras 8 milhões de toneladas, conforme o documento. Atinge o patamar de segundo maior do planeta, sendo superado apenas pela da China, que deve chegar a 2,2 milhões de toneladas. E é justamente esse o assunto de hoje no comentário do analista de agronegócio, João Pedro Couto e Dias. Bom dia, João. É possível que essa expectativa se confirme? Bom dia. Se depender do produtor, com certeza ele tem condições tranquilamente de produzir para atender o nosso mercado interno e gerar excedentes para exportação. Esse processo do Brasil se tornar maior exportador não é uma coisa do dia para a noite. Ele aconteceu ao longo do tempo. Vamos dar um credo muito positivo ao pecuarista, que nas crises que houveram nos fins dos anos 90, início dos anos 2000, dos focos da aftose, ele aprendeu que tem que fazer vacinação, que tem que ter controle. Isso foi feito. O pecuarista fez o dever de casa, vacinou e hoje o Brasil, associado a isso também, os estados, melhoraram a questão de controle, as GTA, as guias de trânsito animal, toda essa sistemática que foi criada para combater a aftose deu certo. Então, o que é o Brasil hoje? O Brasil é um país hoje continental que não tem aftose com vacinação, a exceção de Santa Catarina, que não tem e não vacina. O resto do país tem certificado da Organização Internacional de Episotias, dizendo que é um país que não tem aftose com vacinação. Isso abriu o mercado, consolidou mercados que eram muito importantes para o Brasil. A fala do presidente da Embrapa está certa. A Embrapa teve um papel fundamental nisso aí. Talvez o Brasil hoje tenha o maior programa de melhoramento de pastagens tropicais do mundo. Aqui em Campo Grande, nós temos o Centro Nacional de Pesquisa de Gardecorte, a equipe comandada pela doutora Cacilda trabalha na braquiária, a chamada mãe das braquiárias. Todas essas braquiárias que estão no mercado, praticamente, foram criadas aqui, foram desenvolvidas aqui. E agora está dando um passo extra, que é um passo da criação das braquiárias híbridas. Ou seja, usar uma braquiária com uma rosizense, que tem uma palatabilidade, cruzar com uma brisanta, que tem uma resistência à cigarrinha, gerando um híbrido. Isso é um novo caminho. Já surgiu um híbrido desse aqui, que é o ipiporã. E isso vai aumentar e vai aumentar muito. A mesma coisa com os pânicos com a doutora Eliane. Ela está desenvolvendo matérias híbridas também, tamane, alguns pânicos para a terra mais fraca, como o maçai. Ou seja, o Brasil criou uma grande oferta de pastagens tropicais. Isso é o que hoje consolida a pecuária brasileira, especialmente no centro-oeste brasileiro. Além disso, se criou novos modelos de produção. A integração lavoura-pecuária. Isso está provocando uma revolução na pecuária brasileira. Eu passo, ando bastante para o centro-oeste e a gente vê locais com uma pastagem excepcional. Qual é o segredo? Foi lavoura de soja até janeiro, fevereiro, foi plantada uma braquiária. Então, uma braquiária com uma qualidade excepcional de proteína, de folha, de produtividade. Eu vi trabalhos mostrando braquiárias gerando até 10.700 quilos de matéria seca por hectare. Ou seja, o Brasil consolidou uma produção de forragem tropicais que não existe. Só a Austrália talvez tenha um trabalho próximo ao do Brasil. Mas eles não têm as mesmas condições que nós temos. Infelizmente, os australianos têm seca, muitas áreas desérticas. Aqui no Brasil, não. Nós temos 200 milhões de hectares no Cerrado, que grande parte disso pode ser usado para a produção de carne, de grãos. Um outro desafio também é a questão sanitária. As doenças no Brasil do rebanho bovino, ou por vacinação, ou por manejo sanitário, já a maior parte delas foram controladas. Quem não lembra da cara inchada em bovinos? Quem não lembra dos problemas que havia no passado e que hoje não tem mais? Em termos de genética, o avanço foi fantástico. O Brasil tem esses programas de avaliação de animais. O que as raças europeias demoraram 100, 200 anos para fazer, o Brasil está fazendo em 20 anos, 30 anos. No passado, você tinha animais de raça zebuína que consumiam 10 quilos de matéria seca para gerar 1 quilo vivo. Hoje, tem animais que com 3 quilos, 3,5 quilos de matéria seca produzem 1 quilo vivo. O confinamento no Brasil, hoje mais de 5 milhões de cabeças são confinados. O semi-confinamento, você mantém o gado no pasto, dá um suplemento, consegue produzir, tanto seja o boi China, como o boi Europa, como uma nuvilha de alta qualidade de carcaça. Eu lembro que nos anos, uns 15, 20 anos atrás, o xodó era comer uma picanha argentina. Hoje, a picanha brasileira é tão boa igual a picanha argentina. O cruzamento com raças europeias, com o zebu, outro avanço fantástico, IETF, inseminação artificial no tempo fixo. Ou seja, a Embrapa teve uma participação efetiva em cima disso tudo. O que se lamenta hoje, nesse momento, é que a Embrapa tem uma equipe tão boa de técnicos, de gente interessada, com pensamento de brasileiro, que quer que o Brasil cresça, que desenvolva e, muitas vezes, está estrangulada por falta de recursos, de custeio, pela burocracia que se criou, pelo sindicalismo que tomou conta da Embrapa, dessa praga que foi o período Lula-Petismo. Ou seja, é uma pena que uma empresa que fez uma revolução na agropecuária brasileira, hoje enfrenta esse tipo de problema. Mas esse pessoal tem gente boa ali que vai conseguir superar isso aí. E o Brasil precisa e precisa muito do trabalho da pesquisa da Embrapa. O nosso, o seu presidente, o doutor Sebastião, está correto. A Embrapa teve e vai ter cada vez mais um papel decisivo na questão da exportação de carne do Brasil e no crescimento da pecuária brasileira. Obrigado, João. Hora de intervalo comercial por aqui. Lembrando para você que está aberta a sua participação. A gente fica muito feliz quando você nos manda a sua mensagem através do WhatsApp, seja para dar um bom dia ou para sugerir alguma matéria que você gostaria de ver abordada aqui no Bom Dia Produtor. Então não perca a oportunidade, pegue o seu WhatsApp 6799863001 e participe. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a paralisação dos caminhoneiros, que completou um ano este mês. Agora são 8 horas e 30 minutos, 7 horas e 30 minutos, daqui a pouco nós estamos de volta. Fica por aí. E neste mês de maio completou um ano que os caminhoneiros pararam o Brasil, o ano passado, com uma das greves que marcou a história do país. Mas depois de tanto tempo, será que alguma coisa realmente mudou? É o que você vai conferir na reportagem de Vinícius Souza. O transporte rodoviário no Brasil é o principal sistema logístico do país e conta com uma rede de quase 2 milhões de quilômetros de estradas e rodovias nacionais, por onde passam cerca de 60% de todas as cargas movimentadas no território brasileiro. A importância desse tipo de transporte se dá desde o início da República, quando os governos começaram a priorizar o transporte rodoviário, em detrimento ao transporte ferroviário e fluvial. O movimento dos caminhões nas estradas brasileiras é intenso, mas em maio de 2018 esse cenário mudou. Os caminhoneiros paralisaram os trabalhos e reivindicaram a queda no preço do óleo diesel e também o tabelamento de frete para que tivessem melhores condições de trabalho. A greve durou 10 dias e chegou ao fim no dia 30 de maio com a intervenção da Polícia Federal e também do Exército Brasileiro, que desbloquearam as estradas brasileiras. Mas após um ano da greve, o que mudou? Nossa equipe de reportagem conversou com um dos representantes do Sindicato do Transporte de Cargas e Logísticas do Mato Grosso do Sul para entender um pouco mais sobre o atual cenário da classe. Muitas coisas mudaram, principalmente em pior, para pior, infelizmente, para o setor. Visto que a solicitação do movimento grevista, que foi a criação de uma tabela de frete, ela foi criada por pessoas que não tinham conhecimento do mercado e que também parece que não conhecem a situação do centro-oeste brasileiro, especialmente aqui na nossa região, produtora de commodities, que necessita de longas viagens para escoar seus produtos, a portos, a destino até às exportações. No dia 27 de maio de 2018, o até então presidente Michel Temer anunciou a redução no preço do óleo diesel em R$ 0,46 por litro na bomba, que este preço permaneceria congelado por dois meses e que os novos reajustes seriam mensais. Além disso, foram publicadas em edição extra no Diário Oficial da União três medidas provisórias. A primeira determinava que pelo menos 30% das contratações de frete feitas pela Companhia Nacional de Abastecimento sejam de caminhoneiros autônomos e através do intermédio de cooperativas. A segunda estabelecia preços mínimos para os fretes. A terceira isentava os caminhões trafegando vazios em rodovias concessionadas federais, estaduais ou municipais de pagar o pedágio sob eixo suspenso. Os caminhoneiros autônomos, quando propuseram essa greve no ano passado, porque estavam numa condição já de falência do setor. O setor de transportes, principalmente onde o autônomo atua, não conseguia mais essa sobrevivência. Então, resolveram mostrar para a nação que sem caminhão o Brasil para. E isso é uma verdade, porque hoje 100% do transporte desse Brasil, em algum momento ele é rodoviário. Após um ano da greve, o reajuste no preço do combustível de 2,56% irritou os caminhoneiros no início do mês de maio. Esse motorista, que saiu de São Paulo com destino a Rondônia, relata a dificuldade enfrentada nas estradas. Mas pouco tempo depois da greve, já começou tudo de volta. Na verdade, piorou, porque as empresas estão quase que obrigando o pessoal a puxar fora do preço de tabela. Frete muito baixo, combustível aumentou demais. Então, para quem é autônomo, durou três meses só a melhoria. Existem na internet, em grupos de WhatsApp, rumores sobre uma nova paralisação. Mas a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a CNTA, afirma não promover greve e que qualquer decisão sobre uma nova paralisação é prerrogativa da categoria, manifestada em Assembleia dos Sindicatos. Bom, e agora eu te convido para você de casa acompanhar a nossa agenda de leilões da semana aqui pelo SBA. Hoje, segunda-feira, dia 20, começando muito bem a semana. Você vai conferir dois grandes leilões por aqui. No canal do Boi, às 19h, horário de Brasília, temos a Central Leilões, finalizando de olho na Fazenda Conexão Pampa, com leilão remate virtual Conexão Pampa, edição outono. Você já está convidado. Na oferta, touros e ventres Brafford e Herfford. A disposição do mercado é uma excelente oportunidade para quem quer fazer a aquisição. Hoje, portanto, a partir das 7h da noite, horário de Brasília, pelo canal do Boi. Já pelo Agrocanal, a partir das 8h30, horário de Brasília, nós temos a arueira Leilões, com o seu leilão virtual Gado de Corte. Em oferta, animais para cria, recria e engorda estarão à inteira disposição do mercado. Os eventos são de hoje. Amanhã, terça-feira, 21h, a Central Leilões volta ao canal do Boi, trazendo para você o 41º virtual TVSAT Marca Sol Guzerá. Esse evento é bastante aguardado também. Uma oferta bem expressiva de cerca de 80 touros e mais 4 touros indicados para repasse estarão à disposição do mercado. Para quem pretende aumentar o seu plantel, também melhorar a qualidade do seu rebanho. Fica aí essa dica muito importante desse evento, que nós teremos amanhã, às 8h30, com transmissão pelo canal do Boi. Na quarta-feira, dia 22, a partir das 8h30, no horário de Brasília, logo após o Nabatida do Martelo, nós temos a participação da MS Leilões, que vai trazer mais um evento para você. Só precoce, produtos de inseminação artificial em tempo fixo, IATF. Oferta a animais de cria, recria e engorda estarão também à inteira disposição do mercado. Vamos lá para o fim de semana, no sábado, 2h da tarde, aqui no canal do Boi. Temos novamente uma participação da Central Leilões, que vai realizar o leilão Trio Bom Sucesso, com uma oferta bem expressiva de cerca de 250 touros, que também estarão disponíveis ao mercado. Uma excelente oferta para você. Já pelo AgroCanal, 2h da tarde, também nesse mesmo horário, a Capitaliza Leilões vai realizar o sexto leilão parceiros do Norte. Oferta de 6 mil reses, sendo 5 mil de recinto e mil filmados, direto do Retiro Oroente, que fica em Rio Verde, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Atenção para os nossos eventos de domingo. Nós teremos 4 grandes leilões por aqui, 10h da manhã, abrindo os trabalhos pelo canal do Boi. Com mais um leilão virtual da MB Leilões, você já está convidado. Oferta de animais para cria, recria e engorda, animais de repasse. 2h da tarde, temos então a Central Leilões, realizando para você a 2ª edição do leilão Trio Bom Sucesso, com oferta de 150 matrizes pelo canal do Boi, esse evento. Teremos em um dia só machos, depois no outro teremos só fêmeas, e você já está convidado. Pelo AgroCanal, às 2h da tarde, temos então a Ricardo Nicolau Leilões, realizando para você o leilão genética Cotriguaçu e Convidados. Esse evento está sendo bastante aguardado, bastante divulgado também, aqui pelas lentes do SBA. No total, são 3 mil animais para corte, cria, recria e engorda de exposição do mercado, animais filmados e também de recinto. Para fechar o nosso domingo, temos então às 8h da noite pelo canal do Boi, a Leiloboi realizando o seu tradicional leilão virtual, gado de corte, oferta também de animais de cria, recria e engorda inteira à disposição do mercado. Só lembrando que tem informações também para você disponível lá no nosso portal, através do sba1.com. Clicando em Agenda de Leilões, vai ter acesso na íntegra a todas as informações dos eventos que eu acabei de citar e os que virão também futuramente. Fique ligado. E entre os que virão futuramente, a gente destaca uma excelente oportunidade de negócio para você no próximo dia 22 de maio, na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, aqui pelo canal do Boi, você vai conferir o leilão Só Precoces Produtos de IATF. Você vai saber mais dessa oferta na reportagem da Miriam Valadares. Estamos na Fazenda São José, localizada no município de Figueirão, no Mato Grosso do Sul. Há três décadas, o criador Amaury Negrão chegou por aqui. No início, ele se dedicava à criação da raça Nelore. Há cinco anos e meio, decidiu investir no CENEPOL. Os animais são todos produtos de FIVE. O retorno desse investimento compensa? Ah, eu acho que compensa muito, porque hoje quem usou meus touros, eu chego na fazenda e pergunto como é que foi a cobertura dos touros. Eles falam, foi ótimo, foi ótimo. Cobriu até a mais da quantia que nós esperávamos. E agora, e o resultado agora no vender o Biseu, que estão acabando de vender a Biseu errada agora em maio. Uns já venderam, outros estão prontos para vender. Então, eu acho que o resultado foi ótimo. Estou satisfeito com a resposta deles. Inclusive, você sabe que nos outros leilões, eu vendi touro para 11 estados brasileiros. Então, eu estou satisfeito. Precocidade, rusticidade e docilidade são características do CENEPOL. A Elita, esposa do Sr. Amaury, é quem ajuda na lida com o gado. Como que é lidar com esses animais, Elita? A raça CENEPOL é uma raça muito dócil e o manejo é totalmente diferente de outras raças. Você pode lidar com os animais sem aquela preocupação que vai ter acidente no curral. Uma vaca está em trabalho de parto, você pode chegar e ir lá lidar com o bezerrinho. Não tem aquela preocupação da vaca vir te em vestir esse tipo de acidente que acontece com outras raças. São uma raça dócil, raça precoce, que vem se destacando cada dia mais no nosso rebanho. A qualidade produzida pelo criatório será ofertada pelas lentes do canal do boi durante o leilão só precoce. A Fazenda São José coloca à disposição dos pecuaristas 150 machos e fêmeas da raça CENEPOL e 300 novilhas Nelore. Eu convido todos os pecuaristas, os grandes pecuaristas que quiser adquirir esses touros CENEPOL, que eu vou punhar tudo em mega lote, lote de 25 touros, lote de 20 touros, porque é um leilão de todos os participantes. Quem quer comprar essa quantia de gado, de touro, de qualidade, tanto bezerro de 10 meses de idade com 320 quilos, até os boi que estão prontos para a estação de monta com 450, 500 quilos, vai ter vários lotes. O leilão só precoce acontece no dia 22 de maio, às 20h30, horário de Brasília. Até lá, você confere as imagens dos animais acessando o site www.msleilõesrurais.com.br Muito bem, agora eu te convido também a ficar com algumas informações de um dos nossos parceiros comerciais, o Grupo CEMEX. Localizada no município de Xinguara, no Pará, a fazenda do Grupo Irmãos Vuolo trabalha há mais de 20 anos com a criação de gado de corte. Hoje, a propriedade executa o ciclo completo de produção, dando muito foco ao mercado de exportação de bezerros e rendimento para frigorífico. Nossa equipe foi visitar a propriedade e falou um pouco mais sobre o trabalho realizado com a fazenda. A metodologia escolhida aqui na fazenda para a escolha do touro foi visada por alguns fatores. O primeiro é o peso ao desmame mais alto para atender a demanda que tem de exportação desses animais, ainda após a desmama, para países exteriores. E também, com certa segurança, a gente colocar animais que têm um rendimento de carcaça maior também no momento do abate, gerando assim uma lucratividade melhor para a fazenda no contexto final. Resultados que a propriedade vem alcançando na parceria com a CEMEX Brasil. O touro também que escolhemos, que foi o Opportunity, um dos objetivos também de ter escolhido ele é porque ele tem um grande índice de prenhês para IATF. E foi muito satisfatório. A gente fechou aqui em 1.702 matrizes na estação, a gente fechou um índice geral aí de 53% de prenhês. Isso de nulípara, primípara, sigundípara e multípara. Entendeu? Então nos agradou muito e o intuito é continuar com a CEMEX, comprando produto e tendo assessoria do pessoal da CEMEX aqui na empresa. Contabilizando os números dos trabalhos, o doutor José Carlos é só alegria. E já faz planos para a próxima estação de monta, na qual a propriedade irá inseminar aproximadamente 4.500 matrizes. E só temos que agradecer a CEMEX por essa parceria e que nós acreditamos muito na CEMEX, no produto da CEMEX e que esse projeto é para bastante tempo. Quer ter mais resultados na sua propriedade e contar com todo o suporte técnico de uma equipe especialista em ganho genético e lucratividade? Faça como o Grupo Irmãos Voolo e contate já um técnico CEMEX. É hora de mais um intervalo comercial por aqui e logo na sequência, no próximo bloco, a gente segue falando sobre oportunidade de negócio. Vamos trazer informações para você sobre a oferta da MS Leilões desta quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui pelo canal do Boi. No leilão só precoce produtos de IATF. Você está vendo aí na sua tela alguns dos animais que serão ofertados nesse remate. A gente traz para você todas as informações sobre essa e outras oportunidades de negócio, ainda nesta edição do Bom Dia Produtor. São 7 horas e 48 minutos. A gente volta já. Agora são 7 horas e 49 minutos, horário de Brasília. Nós já estamos de volta. Durante um fórum que reuniu diversas lideranças do setor e foi realizado pelo Conselho Superior do Baconegócio, COSEG, da Fiesp, o vice-presidente da FPA do Sudeste, Arnaldo Jardim, falou sobre o trabalho desenvolvido pela ministra Tereza Cristina. Vamos ver o que ele disse. Deputado, o senhor esteve agora nessa reunião do Conselho Superior do Agronegócio, com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O que de fundamental o senhor considerou nesta reunião? Olha, ela fez uma apresentação abrangente das suas prioridades como ministra e nós temos muita confiança no que ela está fazendo, mas eu destacaria três pontos. Primeiro, a visão internacional. Nós ficamos muito contentes de vê-la buscar parcerias, ampliar o mercado para o Brasil e ela particularmente chamou atenção sobre o grave problema que existe hoje na China, que é a incidência da peste suína. Isso significa que aquele país que tem como fonte de proteína, principalmente a carne de porco, vai ter um problema muito sério de abastecimento. Nós podemos nos preparar e o Brasil pode ter um papel muito estratégico para isso. Segundo ponto destacado pelo ministro, foi a prioridade, a questão da inovação. E ela apresentou uma plataforma que tem muito a ver com o que nós defendemos, que é a sua preocupação em dinamizar a Embrapa. A Embrapa foi a grande responsável pelo nosso salto de produtividade. E nós precisamos de ter a Embrapa ativa, a Embrapa mais dinâmica, para que ela possa nos impulsionar no próximo momento. Esse é o segundo ponto que eu destacaria. O terceiro ponto é os cuidados com a questão ambiental. Nós todos estamos querendo que rapidamente, de uma forma definitiva, se implante o Código Florestal. Apesar de ser aprovada há mais de 10 anos, nós não temos uma aprovação plena ainda do Código Florestal. E ela destacou a importância estratégica disso. Tem a nossa concordância, tem o nosso apoio em termos da Frente Parlamentar Agropecuária. Tivemos hoje a implantação em São Paulo da Frente Parlamentar do Agronegócio de São Paulo e uma reunião com a Comissão de Agricultura lá da Câmara Federal. O senhor acompanha detidamente esse assunto. Qual a importância dessa união dos deputados federais com os deputados estaduais de São Paulo? São Paulo tem uma grande produção agropecuária. Já foi a maior do país, tem ano que é superado um pouco pelo Mato Grosso, pois volta a ter liderança em termos de valores. É uma produção muito diversificada, tem uma grande ancoragem na cana, mas tem também todo o setor da citricultura. Ela é bastante variada e ela é de alta tecnologia. Não bastasse isso, São Paulo tem toda a cadeia aqui representada. As principais fábricas de insumos, as principais fábricas de equipamento, os principais centros de pesquisa aqui estão. E não tem nenhum estado do Brasil que tem, como São Paulo tem, seis institutos de pesquisa voltados para o setor água. Não há nenhum estado que tenha a rede de FATECs e ETECs voltadas ao setor água, como São Paulo também tem. Então, São Paulo também é a produção do conhecimento. E na Assembleia Legislativa de São Paulo, embora tivéssemos deputados que atuavam em defesa do setor agro, faltava uma articulação, uma organização, para que eles, de uma forma conjunta, pudessem defender o setor. Quando vem um projeto de lei, analisar como isso vai incidir sobre o agro, para propor projetos que dinamizem, estabeleçam políticas públicas de fortalecimento para o setor agro e acompanhar aquilo que acontece na sociedade paulista de uma forma geral. Por isso que eu quero parabenizar os deputados que tomaram essa liderança. Os faço na figura deles que estiveram aqui liderando esse processo. O deputado Itamar Borges, o deputado Fernando Cury, o deputado Barros Minhoz, apoiado por vários, no total, de 70 deputados, a grande maioria aqui da Assembleia, que põe agora de pé a frente a favor do setor agro. O setor agro precisava disso. Os deputados cumprem assim bem a sua missão. Parabéns a todos que tornaram isso realidade. Em Paranaíba, município de Mato Grosso do Sul, na divisa com Minas Gerais, a Fazenda Boa Esperança tem obtido ótimos resultados com produtos da Fachole. Conheça o trabalho desenvolvido por lá. A atividade pecuária é uma tradição familiar na Fazenda Boa Esperança, que fica em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Apesar dos desafios, os produtores seguem firmes na lida com o gado. A propriedade rural, na verdade, se tornou uma empresa rural. Então, é o que a gente vem tentando buscar, dia a dia, uma tecnologia para a fazenda poder acompanhar, para tirar o lucro da fazenda. A propriedade, que investe em tecnologia, abriu as porteiras para mostrar aos visitantes os resultados obtidos nas áreas em que as pastagens foram reformadas e os ganhos ao focar na nutrição dos animais. É uma fazenda que só mexe com recria e engorda, né? Exclusivamente a pasto. Não temos nenhuma forma de confinamento, nem semi-confinamento hoje. Suplementação de baixa e média oferta, né? Hoje a gente trabalha com os animais que chegam na propriedade, eles compram o bezerro de esmama e esses animais entram na suplementação de um consumo mais baixo, um pastejo rotacionado hoje de Mombassa, né? Até os, perto dos 400 quilos, esses animais ficam nesse sistema. E após isso a gente entra com suplementações de proteico energético no 0,3, 0,4, até uns 0,6% para fazer essa fase de acabamento dependendo da hora, do momento e da forma da pastagem estar nesse momento aí, né? E isso aí, esses animais vão para um pastejo contínuo de marandu e é onde é feita essa terminação. O Dia de Campo foi realizado em parceria com a Fachole, empresa que há mais de três anos fornece produtos para a fazenda. Nós abrimos as porteiras da propriedade devido ao trabalho que a gente já tinha feito antes, que eu acho que o grupo da Potencial, a Fachole, ela primeiro foi parceira da gente. A gente já tem trabalhado com várias provas, com número de animais em prova de resultado, com diversos produtos da empresa e tem realmente obtido resultados excelentes, quanto com ganho e com consumo. Os resultados aqui, desde o primeiro ano, vêm crescendo muito, né? A gente vem mudando estratégias nutricionais conforme a necessidade da fazenda e o período do ano, há águas e secas. Na década de 70, o grupo Fachole deu início aos trabalhos com a produção de sementes de braquiárias e pânicuns, um trabalho sólido e reconhecido pelos pecuaristas. A empresa, ela é genuinamente brasileira, exportamos para 17 países e no decorrer dos anos, a empresa, por a família ser também produtora rural, eles iniciaram no mercado de nutrição, surgindo então a Potencial. Então, o grupo Fachole hoje, ela é detentora da semente Fachole e da Potencial. E no dia 1º de junho, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos a transmissão de um grande evento aqui pelo SBA. É o primeiro leilão e segundo dia de campo na Lore Birigui. Em oferta serão 80 tourinhos, 5 doadoras e alguns lotes também de novilhas para você. Jorge Zaidan conversou sobre o evento com o titular da marca, com o Jorge Camargo e também com o Tadeu Lemos, que é o veterinário responsável pelos animais da fazenda. Veja como foi a entrevista. Eu gostaria que você, Jorge, falasse dessa novidade. Como é que é trazer a tecnologia usada com sucesso na raça Angus, nos Estados Unidos, adaptada ao nosso Nelore? Então, a ferramenta de ultrassonografia, ela é espetacular por quê? Porque nós podemos fazer um animal produtivo, precoce e com qualidade de carne. Sabíamos que no Nelore, há tempo atrás, eu como veterinário, existiam animais que eram produtivos e que tinham qualidade de carne. Porém, a gente não tinha ferramenta para isso. Hoje, com a ultrassonografia, a gente consegue identificar isso, Zaidan. A gente consegue identificar um animal produtivo. Esse animal produtivo, onde é avaliado pela carcaça, em cima de área de olho de lombo, com menos osso. Então, não tem um animal que na mesma carcaça vai ter uma proporção maior de carne. E fazendo a avaliação da gordura, nós vamos falar em acabamento e na precocidade dos animais. Tanto é que esse ano, nós já aspiramos as novilhas ultraprecoce, que são nossas doadoras mirins, com 13 a 14 meses, com resultados fantásticos, produzindo a mesma quantidade de embrião do que as doadoras adultas. Essas imagens vão para os Estados Unidos e ela segue a tabela da maciez do ângus. As imagens da ultrassonografia. Isso o Tadeu depois pode até explicar melhor para a gente. Bom para os Estados Unidos e... Lá é feita a avaliação pela curvatura da fibra muscular. E existe uma tabela, então a maciez nossa é feita em cima da tabela, igual a que o pessoal usa no ângus. Legal. Ô Tadeu, está sendo prático fazer a adaptação desse programa, que deu muito certo com o ângus dos Estados Unidos, aqui no Nelore? Isso. É tranquilo. Eu conheci esse trabalho nos Estados Unidos em 97, depois nós vimos, o Jorge teve a oportunidade de estar conosco lá também, em 2001, 2000, 2001. E depois com essa chegada do ultrasson aqui, nós implementamos e fazemos tal e qual se utiliza lá. Agora, a ProImage tem um foco um pouco mirado e sistemático na retirada de osso, porque o que a gente enxerga é que aqui no Brasil construiu-se um animal muito pesado. Então, faziam-se touros de 1.200, 1.400 quilos. E nós não precisamos. Nós estamos edificando uma carcaça de 600, 700 quilos, nós não precisamos de estrutura óssea. Daí, sempre que vem a pergunta, se o animal vai suportar tanta carne com pouco osso. Não é que vai dificultar, é que nós temos ossatura suficiente para isso. E como o animal, ao desenvolver, ele desenvolve osso, vai crescer osso primeiro e desenvolvimento muscular, e por fim, é que ele coloca gordura. Então, quanto mais rápido eu cessar o crescimento ósseo, que é uma das coisas que eu coloco como essencial para a precocidade, por causa da deposição da gordura. O animal só reproduz depois com depósito de gordura. Então, ele cessando de crescer osso, ele deposita gordura, por isso ele é bem precoce e mais rápido. Nós estamos falando de duas situações não inéditas no Brasil, porque a ultrassonografia já é usada há algum tempo na pecuária. Não é a novidade que a gente quer falar. É exatamente trazer essa tecnologia do Angus para o Nelore. Agora, a outra novidade, a outra informação nova que eu queria que vocês falassem, é que você falou muito em reduzir a parte óssea do animal de forma a privilegiar o aumento do músculo, que é a carne, é o que interessa, é a carcaça, é o peso da carcaça que vai interessar no frigorífico, não o peso do animal, que tem osso, tem vísceras, tem a cabeça, enfim, a carne é que vai dar rentabilidade para o pecuarista. Como é que ocorre essa redução óssea do animal? Não, correto, Helena. O que a gente analisou, né, dentro da ProImage, é que, por exemplo, observando a formação do feto, né, interuterino, então ele faz as vísceras, né, osso até os 50 dias, mais ou menos, essa formação, e depois a miogênese primária e a secundária. E no último terço da gestação, a gordura, depois a dipogênese. É o acabamento. Isso, a dipogênese, isso no feto. Depois que o animal nasce, né, esse crescimento se dá da mesma forma. Você entendeu? Ele está desenvolvendo as fibras, na verdade a musculatura, ela já é trocada, o animal já nasce com a musculatura pré-determinada. Então ele só vai desenvolver. E essa musculatura, de acordo com o que o osso vai crescendo, ela vai crescendo também e vai... edificando. Agora, a gordura é que vai começar a ser depositada à medida que esse osso, né, começa a cessar o crescimento. Mas exatamente a pergunta é essa. Como é que vocês estancam, vamos dizer assim, Jorge, a parte óssea para que a parte muscular comece, continue o seu desenvolvimento? Isso. Então, isso aí está na escolha desses animais, né? Você tem que identificar as linhagens que vão fazer isso. As linhagens é outra coisa. Nós só trabalhamos, eu trabalho já com alternância de linhagens a minha vida toda. Eu nunca fiz acasalamentos direcionados individuais. Toda fazenda que a gente trabalha é com alternância de linhagem, né? E aqui, da mesma forma, agora com o ultrassom, nós podemos fazer isso muito tranquilo, como estamos fazendo, né? E obtendo resultados realmente muito bons e comprovados e acompanhados por professores da Universidade Federal, né? Pelos melhoristas da Federal da Grande Dourados e da... O Neste de Cabal, o professor Tom Enratti. Ô Jorge, e quantos animais, quantas linhagens vocês já identificaram na fazenda que têm essa capacidade de estancar, reduzir a porção óssea, privilegiando a formação muscular? Então, Zayda, quando nasceu o projeto Nelore Birigui, da seguinte forma, passamos ultrassonografia em mil vacas e achamos em torno de 80 doadoras de qualidade excepcional. Produtoras de carne, precoce e com qualidade de carne. Aí, opa, temos uma ferramenta legal para ser trabalhada. Nesse momento, tiramos a IATF de cena e entrou a FIV. Todo o trabalho nosso nos últimos três anos, toda a reprodução é feita em cima de FIV e depois repassa. Mas você usa quais reprodutores para... E de imediato nós pegamos dois reprodutores para FIV, que são os touros que vão ser ofertados agora. É um touro PO e um touro SEIP. Mas esses touros são escolhidos todos em cima de ultrassonografia. E você disse que vão ofertar esses reprodutores. Vai ser no leilão Nelore Birigui, dia 1º de junho? Isso, dia 1º de junho, sábado. Vão ser ofertados 80 tourinhos com uma régua de ultrassonografia fantástica. Esses tourinhos vão estar em torno de... São todos jovens, com 20 meses, mas já estarão aptos para trabalhar na estação de monta no final do ano. Esses animais que esses tourinhos serão ofertados, foi gerada a primeira DEP genômica para a carcaça, junto com o pessoal da UFGD e da Unesp de Jabuticabau. Então são tourinhos que já vão com a curácia de 80... Então... São essas linhagens que vão ser traduzidas. É uma redução óssea para os filhos com mais mússia. Eles estão indo já com a curácia de 80%, de certeza que transmitirão essas características para os filhos. Ô Jorge, obrigado pela sua entrevista. Tadeu, prazer em conhecer você e o Jorge também. E eu vou deixar esse finalzinho da nossa entrevista para o Jorge convidar você para conhecer um pouco dessa linhagem na fazenda, a fazenda que fica em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, onde vai ser o leilão também dia 1º, Jorge. Então, quero convidar os amigos produtores, técnicos, para participarem do nosso primeiro leilão de animal 100% avaliado por ultrassonografia. E também, só que antes, às 9 horas, vamos ter um ciclo de palestras, Aydan, onde a gente vai esmiuçar mais como é que é a ultrassonografia, como é que funciona. Aí, vamos ter um espaço para um almoço, onde vão comer uma carne do Nelore Birigui, uma carne de altíssima qualidade, todos estão convidados. E às 2 horas, começa o remate dos tourinhos. Muito obrigado, sucesso para vocês e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Aydan. E no dia 15 de maio, produtores de todo o Mato Grosso protestaram em Cuiabá sobre a cobrança do Fundo Estadual de Transporte e Habitação FETAB sobre o milho. A taxa que foi incluída no início deste ano vem prejudicando e também diminuindo os valores pagos aos produtores. Para falar sobre essa tarifação e o motivo do protesto, nós vamos agora até Sinop, no estado de Mato Grosso, onde está o repórter Valdir Pacheco, acompanhado também do presidente do Sindicato Rural de Sinop, Ilson Redivo. Bom, vamos saber sobre este assunto então. Pacheco, bom dia para você, para o Ilson também. Sejam bem-vindos por aqui. Bom dia, Juliana. Bom dia a você que está ligado aqui no SBA. Realmente, Juliana, foi um grande movimento realizado pela ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Um movimento chamado Mato Grosso Forte. E isso mobilizou mais de 1.500 produtores lá para fazer as reivindicações que vêm atrapalhando e prejudicando demais o setor produtivo. Quem vai nos falar melhor agora sobre esse movimento que esteve presente lá é o presidente do Sindicato Rural, Ilson Redivo. Ilson, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Bom dia a todos. Eu acho que quarta-feira nós estivemos em Cuiabá, elevando as autoridades, ao governo do Estado e às lideranças da Assembleia Legislativa, as demandas do setor produtivo. Nós somos agraciados com o FETAB, a renovação do FETAB. É um tributo estadual, só tem no Estado do Mato Grosso, e incide sobre várias culturas e vários produtos. E a gente entende que na situação atual que a agricultura se encontra, esse tributo vem onerar demais o produtor, vem tirar a rentabilidade do produtor quando ele tem rentabilidade. Então nós levamos ao governo do Estado a nossa demanda para que se elimine o FETAB do milho, que ele não cobre o FETAB do milho que foi cobrado este ano, porque o milho é uma cultura que não se suporta. De cada cinco safras que o produtor faz, na nossa região, três ele tem prejuízo, tem que pegar a subvenção do governo federal para escoar sua produção. E não é justo, não é correto e não é economicamente viável o governo tributar ainda mais uma cultura que é uma cultura que não traz rentabilidade para o produtor. A tributação da cultura do milho vai fazer com que o produtor pare de plantar milho, reduza sua produção de milho, porque não é possível você plantar um produto com a finalidade de gerar imposto, simplesmente gerar imposto. A outra demanda que nós levamos ao governo do Estado é que os valores arrecadados do FETAB é que eles sejam aplicados no fim que ele se destina, que seria melhoramento da infraestrutura. O FETAB foi criado há 19 anos atrás com esse objetivo de resolver os gargalos da infraestrutura no Mato Grosso. E o setor produtivo vem pagando esses recursos há praticamente 20 anos e essas transformações não ocorrem. Nós temos péssimas condições de estrada e isso ocorre no Mato Grosso inteiro, de norte, sul, leste e oeste. E os melhoramentos, mesmo o produtor recolhendo, pagando esse tributo para fazer com que as estradas melhorem as condições, esse dinheiro vai para o bolo do governo e lá é distribuído em outras secretarias, outras necessidades que o governo também acha serem prioritárias. Mas não é justo com que o produtor pague essa conta e não veja o seu recurso aplicado no fim que se destina. Então nós levamos essa demanda para o governador, colocamos para o governador que se o Estado tem dificuldade, o produtor também tem. O Estado faz conta e vê que está com déficit no seu orçamento, o produtor também está deficitário. O produtor também está tendo dificuldade de manter a sua atividade lucrativa e em pé, porque os custos de produção estão subindo de forma exorbitante. E nós moramos numa região, o Sinop, a nossa região é uma região que é distante de tudo. Nós temos os maiores fretes que encarecem os nossos insumos, nós não temos condições. A BR-163, fazem 20 anos até hoje, não foi concluída, não está concluída. A gente tem uma expectativa muito grande que o governo federal finalize neste ano um sonho de 25 anos que o setor vem brigando, demandando por isso. Mas, enfim, o governo tem dificuldades, mas ele tem que fazer o dever de casa. Eu acho que o governo tem que pegar e enfrentar as dificuldades que tem e encarar isso e resolver o problema do governo. Se o governo está com... os gastos governamentais ultrapassam a arrecadação ou chegam próximos do que o governo arrecada de tributos, alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que o momento de fazer é agora. Eu acho que não pode se esperar para depois. Eu acho que o governo tem que tomar postura e tomar as decisões que têm que ser feitas para sanar a máquina pública. Como você falou, né, Redivo? O milho é uma commodity que não agrega valor, né? E o frete, às vezes, fica mais caro do que o produto no escoamento aqui da região, né? Exatamente. Por falta de infraestrutura, novamente, por falta de infraestrutura, acaba que o produtor paga essa conta também da logística que não é feita pelo governo. Então, o produtor, quer dizer, ele paga novamente. Aí tem épocas aí que para levar um saco de milho daqui a Meritituba, você paga 16, 18 reais de frete e o produtor recebe 14, 15, 16 reais. Então, isso aí não tem sentido, é uma coisa que não tem lógica. Então, o governo acho que tem que se atender para as demandas do setor. Eu acho que o setor agropecuário tem sido responsável por alavancar o desenvolvimento e a economia desse país como um todo. O Mato Grosso, o setor agropecuário, responde por 50,5% do PIB mato-grossense. Eu acho que é um setor que contribui muito e contribui muito com impostos também. Mesmo tendo a lei Candir, que desonera o produtor que exportar o seu produto, mas nós pagamos ICMS em tudo que nós compramos. Com certeza. A cadeia é muito forte, alimenta o comércio, alimenta o emprego, alimenta as indústrias que estão se estabelecendo aqui. Nós somos geradores de emprego, de renda e de impostos. Eu acho que não é justo que o governo pense em tirar mais ainda daquele que tanto vem contribuindo com o Estado. E as estradas completamente precárias. Nós temos uma região importante produtora aqui na BR, na MT-222, estradas sem asfalto. Quer dizer, uma região que produz muito e para escoar esse produto, o custo é muito alto, não é, Regio? Olha, nós temos no Estado inteiro problemas sérios de logística, problemas muito sérios. Isso foi colocado para o produtor, foi colocado para o governador na quarta-feira. O governador nos atendeu muito bem. Nós ficamos mais de duas horas em uma audiência com o governador e ele foi muito paciencioso e a gente conseguiu sensibilizar o governo da situação que o produtor enfrenta. Eu acho que isso aqui ficou muito claro. O governador sentiu o outro lado da coisa. Se o governador tem os cálculos dele, o produtor também tem. Nós também temos as nossas planilhas de custo, as nossas planilhas de receita e a gente também está, o produtor está cada dia que passa mais descapitalizado. Isso não é bom. O nosso líder da ProSoja, o presidente da ProSoja, tem dito e uma frase que ele tem usado, eu acho que deve ser colocada, que o campo levanta cidades e sustenta cidades, mas o inverso nunca aconteceu, de cidades levantarem o campo. Então, acho que nós temos que preservar a galinha dos ovos de ouro, acho que o governo tem que olhar com carinho para esse setor que tanto contribui, que é um setor que alavancou o Mato Grosso, que transformou o Mato Grosso nos últimos 30 anos, tornando ele uma potência reconhecida mundialmente. E nós temos aqui condições de produção, nós temos condições de solo, clima favorável. O que nos falta é infraestrutura, o que nos falta é nós termos aqui, nós teremos que brigar pela ferrogrãos, eu acho que é uma necessidade que já passou da hora de ser construída a ferrovia que liga até os portos do norte, não é possível você ficar transportando e onerando o produtor com frete rodoviário em distâncias tão longas como a nossa. Um projeto que ficou engavetado em Brasília por muitos anos, não é, Redil? Exatamente. Eu acho que nós temos bastante expectativa e bastante esperança que com esse governo as coisas voltem a acontecer de novo, porque esse governo acho que tem os olhos focados para quem produz e para a agricultura. Então, acho que nós pelo menos temos boa vontade de destravar e fazer com que as coisas aconteçam. Então, nós aguardamos e esperamos ansiosos e temos convicção e esperança que isso venha a acontecer o mais rápido possível. E isso acontecendo, isso aqui vai reforçar a economia da nossa região, porque aquele dinheiro de frete que você paga vai se tornar em lucro para o produtor. Ele tendo um pouco mais de lucro, ele vai conseguir reinvestir, vai conseguir acomodar melhor a sua família, vai conseguir trocar maquinário, melhorar a sua propriedade, fazer uma adubação melhor para as suas culturas. Enfim, o produtor não pensa, não é aplicador, os recursos quando ele ganha, ele reinveste na sua integralidade. Eu acho que o perfil de produtor é ganhar e reinvestir, ganhar e reinvestir. Ele é um interno, eterno reinvestidor. Talvez a gente deva aprender até começar a fazer o contrário, começar, acho que devemos poupar, economizar e parar de ser dessa forma. Mas, infelizmente, esse é o perfil da maioria dos produtores que querem fazer a coisa ir para frente, querem fazer a coisa crescer. Ok, Redil. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Agradecemos. Acabei de conversar com o presidente do Sindicato Rural de Sinop, Ilson Redil. Voltamos a Campo Grande, Juliana. Obrigada, viu, Pacheco, Ilson. Um grande abraço, bom trabalho a todos por aí. Até uma próxima participação. Intervalo comercial por aqui. Já quero lembrar você que pode continuar participando com a gente, enviando suas dúvidas, sugestões. Também você quer dar um bom dia especial aqui para nós, né? Fique à vontade para interagir pelo 6799863001. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais para você do leilão que nós teremos hoje à noite, a partir das 7 horas, no horário de Brasília, pelo Canal do Boi. É a Central Leilões, que finaliza o De Olho na Fazenda, Conexão Pampa, com o leilão remate virtual, Conexão Pampa, edição outono. Na oferta nós teremos touros e ventres Bráfor e Herifor. Mais informações daqui a pouquinho, assim que a gente voltar no intervalo comercial. 8 horas e 19, voltamos em instantes. 8 horas e 21 minutos, já estamos de volta e durante um fórum que reuniu diversas lideranças do setor e foi realizado pelo Conselho Superior do Agronegócio, a COSAG, da Fiesp, foi lançada oficialmente a SP Agro. A frente parlamentar tem como objetivo fortalecer e contribuir com iniciativas que estimulem toda a cadeia produtiva em torno do agronegócio do Estado. O jornalista Walter Puga Jr. conversou com o coordenador da frente e traz os detalhes. Deputado, agora temos uma frente de defesa do agronegócio na Assembleia de São Paulo. Essa frente é resultado dos problemas que São Paulo encontrou no ano passado? Com certeza. Eu vivi isso como presidente da Comissão de Agricultura, que é a CAIA aqui da Assembleia, que aliás foi reconduzido novamente agora para mais um mandato de dois anos. E dentro das propostas, das proposituras que ali tramitaram, tivemos temas polêmicos, como a liberação, a proibição da caça do javali, do controle, na verdade, do javali. Tivemos problemas polêmicos, como a proibição de exportação do boi vivo. Alguns outros pontos polêmicos, que é a proibição da pulverização aérea, que tem, sem um critério, sem um estudo aprimorado com relação a esse assunto, entre outros temas das mais diversas naturezas. Isso tudo acendeu uma luz amarela. Precisa se organizar, tanto o setor, como os parlamentares que defendem e entendem a importância do agronegócio. Eu tenho certeza que a casa, compreendendo e ouvindo a defesa, a grande maioria entende isso. Por quê? O agro é o que carrega a economia de São Paulo e do Brasil. Nós temos mais de 2 milhões de trabalhadores no agronegócio de São Paulo. 15% do PIB do Estado vem do agronegócio. Portanto, nós temos aqui uma importância muito grande e nós precisamos ter uma defesa de fortalecimento e de proposituras de políticas públicas. Por exemplo, que nós possamos fazer eco, como hoje foi uma reunião de integração da Câmara Federal, através da Comissão de Agricultura, da Frente Parlamentar do Congresso Nacional, aqui representada pelo deputado Arnaldo Jardim, que é o coordenador do Sudeste, e a Comissão de Agricultura e a Frente Parlamentar de São Paulo, uma integração para poder levarmos as demandas daqui de São Paulo para lá e, ao mesmo tempo, construir uma pauta conjunta. Nós vamos, então, estar fazendo o eco, como o Plano Safra, como o Seguro Rural, entre outros temas, mas vamos estar também tirando a lição de lá, que são as reuniões técnicas que nós vamos ter semanalmente para poder diagnosticar proposituras em andamento, riscos e impactos positivos e negativos. Impacto positivo vamos fomentar e apoiar, impacto negativo vamos esclarecer e dialogar para buscar que a gente seja sempre cautelosamente cuidando do fortalecimento do agro e não do enfraquecimento. O agro precisa continuar crescendo para continuar gerando emprego e continuar ajudando São Paulo. Nós temos algumas propostas na Assembleia de São Paulo que preocupam produtores rurais de todo o Brasil. Limitações para inseminação artificial, nós temos proibição de exportação de gado vivo, são leis, propostas apresentadas em São Paulo. É difícil São Paulo evitar esse ataque ao agronegócio? A frente parlamentar nasce com esse propósito. Acrescento mais uma, a proibição de criação em confinamento. Acabaria com a avicultura do Estado e também com certeza com a pecuária e tantos outros setores da sua inocultura, porque é praticamente tudo em confinamento, que é a forma de você tratar e criar esses animais, entre outras atividades. São projetos como esse que ameaçam, mas é possível sim dialogar, como eu disse, buscar um consentimento no sentido, se tiver necessidade de melhoria, do bem-estar e de pontos específicos, o setor está sempre aberto e dialogando e buscando sempre o melhor. Recentemente foram construídas pautas de licenciamento com a Secretaria de Meio Ambiente, com a CETESB, em todas as áreas. Estamos finalizando aí bastante avançado agora a da sua inocultura, entre as outras todas, que nós buscamos esse diálogo. E eu tenho certeza que com a frente agora, com esse suporte técnico das entidades, através do Fórum Paulista do Agro Negócio, nós vamos ter subsídio, não só para mostrar a importância, para mostrar que, na verdade, aquela intenção do projeto não é necessária, e buscar até pontos de equilíbrio, se necessário for. E agora é a hora da gente falar um pouco mais sobre oportunidade de bons negócios em tempo certo. Um convite muito especial para você, que está aguardando aquele momento ideal para fazer o seu excelente negócio. Nessa quarta-feira, dia 22, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, pelo Canal do Boi, nós teremos mais um grande evento com realização da MS Leilões Rurais, só precoce. Pois é, nós teremos aí uma quantidade muito expressiva de animais, produtos de ATF, à disposição inteira do mercado. Quem vai falar um pouco mais sobre essa grande oferta é o nosso grande amigo Pezão, que já está por aqui, da MS Leilões Rurais, que já preparou alguns lotes, já pode falar um pouco com propriedade aí do que está sendo preparado em termos de qualidade para o pessoal de casa. Pezão, bom dia, bem-vindo por aqui. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. É isso aí, Juliana. Estaremos ofertando nessa quarta-feira, dia 22, animais de excelente qualidade. 90% dos animais são produtos de ATF, com repasse de touros muito bom, touros avaliado. Uma oferta especial de 350 machos e fêmeas, que estaremos filmando, inclusive, amanhã, na região de Bataguaçu, Casa Verde, Bataguaçu. Teremos também uma oferta especial, inclusive, que esses animais que estão na tela, esses bezerros, angos, todos irão ao leilão. Nós temos aí 150 machos angos, teremos 150 machos nelore, tudo produto de disseminação, além de 100 novilhas de excelente qualidade no norte do estado, na região ali de Pedro Gomes. Oferta especial também, aqui próximo a Campo Grande, de vacas paridas. Teremos novilhas para cria. E o oferta, mega lotes de tourinhos da raça Senepol. Nós teremos 150 tourinhos, são esses animais que estão na tela, exatamente esses animais que irão à venda. 150 tourinhos que estaremos ofertando em mega lotes. Lotes de 25, 30 tourinhos, Juliana. Os animais estão bem diversificados, né? Para atender realmente a cada necessidade de produtores de todo o Brasil. Qualquer pessoa pode participar, porque esse leilão também vai ser transmitido pelo Canal do Boi. E você vai ter a oportunidade de fazer também o seu remate, fazer a escolha. Belíssimos animais, animais padronizados. Eles são aqui, oriundos, diversas regiões de Mato Grosso do Sul mesmo? Exatamente. Esses animais estão filmados, todos os animais filmados no estado do Mato Grosso do Sul. Uma boa oferta é que seriam esses animais que nós estamos apresentando na região de Pedro Gomes. A 15 quilômetros de Pedro Gomes, animais excelente qualidade. À tarde, inclusive, já posso estar apresentando os lotes, já os animais classificados de lote a lote nessa fazenda. E essa é boa participação também da fazenda Saco do Céu, ali da região de Casa Verde, sentido Bataguaçu, que estará ofertando 350 machos de fêmea de excelente qualidade, Juliana. A idade média desses animais são novilhas, touros? Animais jovens, animais jovens, que é o que o momento está aceitando agora. Agora é a cabeceira da bezerrada, que será desmamada agora nesse período. Então, essa bezerrada vai chegar aí com mais ou menos de 230 para 270, 280 quilos, Juliana. O produto de ATF, a tecnologia realmente buscando a inovação e atendendo com boas expectativas o mercado brasileiro. Então, quem quer fazer um investimento em tempo certo, sabe que pode também apostar nessa inovação tecnológica feita pela inseminação artificial em tempo fixo, que é muito importante realmente o produtor estar ligado e dar continuidade nesse trabalho. Quem quer aumentar o plantel, melhorar, fica a dica. Exatamente, o mercado está muito propício, mercado aquecido, muita procura de machos e fêmeas. Então, é a oportunidade do cliente de fazer a sua reposição nessa quarta-feira pelo canal do Boi a partir das 22 horas. Nós teremos aproximadamente aí uns 1.600 animais no total? Mais ou menos 1.600 a 1.700. Tem mais animais para serem filmados, basta confirmar de hoje para amanhã. Acredito que vai ficar mais ou menos em torno de 1.800 reis para esse leilão. Qual que é a sua expectativa aí para esse grande evento? Expectativa boa. Mercado comprador, a oferta, os animais que a gente tem para ofertar é de excelente qualidade. Os animais de produto de ATF é o que o mercado está comprando. Então, assim, estamos bastante otimistas para o leilão. Condição de pagamento, o que vocês prepararam? Condição de pagamento são diversas. Fica de acordo com a solicitação de prazo que o cliente comprador, o cliente investidor tiver interesse. A gente está à disposição para atendê-lo. Vamos lembrar também que a MS Leilões faz esse trabalho, atua também na hora da distribuição desses animais, ajudando, auxiliando o produtor na hora do frete. Ah, exatamente. Nós estamos aí prontos para atendê-lo, inclusive para transportar esses animais até a fazenda do cliente. O cliente basta dar o lance, comprar, adquirir os animais e o restante nós se vira para fazer a cotação de transporte, para entregar em sua propriedade. Reforço o convite, então, para o pessoal que está em casa, pessoal, fica à vontade. É isso aí. Agora, quarta-feira, quarta-feira, dia 18, com transmissão pelo canal do Boi, a partir das 20h30. Tá certo, então. Grande sucesso para você. Obrigado. Obrigada pela sua participação por aqui. Até uma próxima. Até mais. Adriana, é com você. Valeu, obrigado, Juliana. Obrigado, Pezão. E no dia 21 de maio, na próxima terça-feira, amanhã, né? A marca Sol Guzerá abre sua agenda de leilões em 2019, apresentando ao mercado uma oferta imperdível de 80 touros P.O. prontos para servir a campo e 4 touros indicados para repasse. O 41º leilão virtual TVSAT, marca Sol Guzerá, terá transmissão aqui pelo canal do Boi a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. Confira mais informações dessa grande oportunidade de bons negócios na reportagem do Gustavo D'Angelo. É na Fazenda Negrinha, em Parapuã, interior de São Paulo, que a família de Aroldo Quartim Barbosa se dedica ao Guzerá da marca Sol. Com 22 anos de seleção, a marca se tornou destaque dentre os criatórios da raça no Brasil, sendo reconhecida e inclusive premiada pela qualidade de seus animais. Nosso criatório Guzerá começou quando meu pai adquiriu a primeira vaca, em 1997, a Targa FP, a grande campeã de Natal. Depois disso, ele foi comprando diversas matrizes, sêmen e embriões de vários criatórios renomados no Brasil. Em pouco tempo, essa genética foi sendo multiplicada e ao longo desses 22 anos de seleção, a gente conseguiu produzir um Guzerá de carcaça moderna, muito profundo, com costelas bem arqueadas, frame moderado e um posterior extremamente volumoso. Foi um trabalho bem feito, bem criterioso. Nós usamos os dados de IDEPs, da BCZ e da NFCP e o que a gente olha muito também é o fenotipo do animal. O animal para cobrir a pasto, precisa ter imbigo curto, precisa ter as vacas, tem que ser teto curtos e diminui o frame do Guzerá. O Guzerá antigamente era muito grande e nós acreditamos que esse frame, na carcaça moderna hoje, o que está precisando, para exportação, tudo isso é um frame moderno. E nós estamos realmente dedicando a pôr carcaça, nunca esquecendo da raça e nunca esquecendo do leite. Eu posso dizer sem sombra de dúvida que a marca Sol alcançou o gol do melhoramento genético, que é produzir um filho melhor que o pai e vamos continuar trabalhando para isso. Os excelentes resultados alcançados pelo criatório podem ser observados nos animais, que estarão à sua disposição no primeiro leilão do ano de 2019 da marca, no dia 21 de maio, que ofertará 80 touros PO prontos para servir a campo e 4 touros indicados para repasse. Vai ser o 41º leilão e se nós estamos no 41º leilão, eu acho que nós estamos acertando, porque se nós, para chegar a esse ponto de tantos leilões feitos aqui pela marca Sol, é porque nós temos realmente obtido sucesso e os nossos compradores têm tido sucesso também, porque a gente fica mais satisfeito é ver os compradores que compraram e voltam a comprar de novo. O nosso maior público é aquele pessoal que busca fazer um animal de corte, o pessoal compra o nosso touro, solta na vacada, por exemplo, colocando com uma vacada nelore, você faz o gusonel, colocando uma vacada cruzada, você faz o tricross, isso a gente tem um ganho de heterose, quanto maior a diferença de grau de sangue desses animais, maior vai ser a heterose e nisso vai ajudar esses animais a ter um maior ganho de peso, o maior GMD. Aumenta também a roxicidade deles, então são animais que vão chegar mais rápido a coxo, a bezerrada, nasce uma bezerrada bem cachuda, uma desmama pesada, os animais são bem eficientes na sua conversão alimentar, vai ter um animal com alto rendimento de carcaça, bem coberto, então é uma pecuária do jeito que a gente está buscando, a gente está realizando. São animais bem precoces e que vai dar muita lucratividade para o criador. Com condições comerciais facilitadas, o Remate promete oferecer grandes oportunidades de bons negócios. Amigo pecuarista, eu convido você a acompanhar com a gente o 41º Leilão Virtual Marca Sol Gozerá, dia 21 de maio, terça-feira, às 20h30, horário de Brasília, pelo Canal do Boi. Música Só lembrando, se você quiser saber mais detalhes sobre esta oferta, e qualquer outra oferta de negócio que já está prevista, já está agendada aqui, vai ser transmitido nos canais do sistema brasileiro do agronegócio, é só você acessar www.sba1.com, vai lá na aba Agenda de Leilões, tem tudo explicadinho para você. É bom anotar para não perder as oportunidades de negócio, tem muita coisa boa à sua espera por aqui. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta falando de mais parcerias, de mais oportunidades de negócio e muitos outros destaques ainda desta edição do Bom Dia Produtor. Volto já! Já estamos de volta, agora são 8 horas e 38 minutos, horário de Brasília, a gente segue ao vivo aqui com a nossa programação. Vamos conversar com o nosso amigo Guilherme Beretta, que já está nos aguardando, e tem detalhes para você das soluções em equipamentos e também em pastagens, para auxiliar muito bem, principalmente na hora do plantio. O Guilherme já está nos aguardando? Bom dia para você, Guilherme! Olá, Ju, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem, bom dia ao Adriano. Olha, continuamos falando sobre compra programada germipasto, uma grande oportunidade comercialmente falando, e você adquire os nossos produtos com preço menor. Afinal, meu amigo, tudo que se compra na entre safra, se compra em uma condição muito mais favorável, isso acontece exatamente com a semente de pastagem. Nesse momento, lá em Camapuã, onde está situado grande parte dos campos de produção da germipasto, nós estamos colhendo as nossas sementes. E esse é o grande motivo que nós conseguimos fazer a compra programada, porque nós sabemos a quantidade de sementes que vamos ter em casa, afinal, nós não dependemos do mercado para comprar a matéria-prima e entregar a semente a você. Nós temos essa semente em casa e isso facilita a tomada de decisão por parte da germipasto. Lembrando que nós trabalhamos aí hoje com 16 cultivares, as principais cultivares de braquiárias, pânicos e leguminosas. Lembrando também que a germipasto é uma das integrantes da Unipasto. A Unipasto, que é uma seleta associação de empresas que geram principalmente recursos financeiros para justamente estar financiando a pesquisa juntamente com a Embrapa. E aí nós temos aí praticamente anualmente o lançamento de várias cultivares para que realmente você tenha aí a melhor opção, a melhor cultivar que vai habitar aí a sua propriedade rural. Vamos dar uma olhada em mais um germipasto em seu alcance. Nós fomos aqui na região de Coxim falar com o Leonardo Garcia, que é um dos representantes da Germipasto e ele fala exatamente também da compra programada a Germipasto. Acompanhe aí. Olá amigo produtor, meu nome é Leonardo Garcia, médico veterinário, representante da sermente germipasto em Coxim. Estou aqui para falar sobre a compra programada a Germipasto. Para você que busca uma semente de qualidade, de alta tecnologia, busca economia na aquisição de sementes, nos procure. Temos excelentes condições comerciais com garantia de entrega. Meu telefone é o 679-9997-9058. Um abraço. Olha, meu amigo, só para lembrar também que as mesmas condições que nós temos aqui na nossa central, aqui em Campo Grande, todos os nossos representantes espalhados pelo Brasil também têm essas mesmas condições. Basta você pedir para ele, olha, eu quero adquirir as minhas sementes aí na compra programada a Germipasto, que ele vai considerar as condições comerciais para você. Para isso, basta pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Lembrando também que a Germipasto tem convênio com várias transportadoras, então não se preocupe com a entrega, a logística da sua semente, nós vamos organizar para você, para que a partir do dia 15 de setembro nós começamos a enviar e que você receba aí na sua casa ou na sua propriedade com toda a comodidade. Operadora 67-3389-6700 e também 0800-647-0050. No nosso portal, o germipasto.com.br, você encontra maiores informações sobre os nossos produtos, lembrando que também as quatro VDtex estão também inseridas aí na compra programada Germipasto. Mídias sociais, Facebook e também Instagram, para você entrar em contato com a nossa equipe e para você que gosta de vídeos, quer acompanhar o trabalho da Germipasto, quer ver um pouquinho mais das vantagens da compra programada, acesse o YouTube, lá nós temos todo o material para você. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Grande abraço a todos. Bom início de semana. É com vocês aí no estúdio. Você também, Guilherme. Bom início de semana para você e toda a equipe da Germipasto. A incumbadora de cooperativas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a FMS, promoveu um café da manhã pantaneiro para divulgar a participação na Campo Grande Expo, que será realizada de 28 de maio até 1º de junho aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As informações você confere agora com a repórter Kali Rodrigues. Quem visitar a feira terá a oportunidade de conhecer e experimentar iguarias como estas, típicas do campo, como a pamonha, chipa, licores, entre outras delícias da região centro-oeste. A segunda edição da Campo Grande Expo acontece no espaço Terra Nova Eventos. Na programação, há a parceria da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul. Na feira terá um espaço chamado Agrofood, dedicado aos produtores atendidos pela incubadora cooperativa da UFMS. São produtos agroecológicos, certificados pela participação da incubadora, desde a produção no campo, porque nós temos os nossos agrônomos. Trabalhamos o respeito com o ciclo da produção, com o meio ambiente, com os animais, com o respeito às mulheres, com o respeito ao não, ao trabalho infantil. Então, a VEM, consolidar toda uma proposta de uma oferta de um produto de qualidade, mas ao mesmo tempo sustentável. Os visitantes da feira terão a oportunidade de conhecer também um espaço experimental de produção agrícola. O artesanato regional estará presente na feira. Entre os produtos, o da Dona Catarina. Faço tapete, bolsa, cinto, mochila, daqui a pouco eu já estou fazendo mochila, chapéu. Esses aqui saem bastante também, mas eu aprendi a fazer e gostei, não larguei mais. Quando peço para explicar qual é a matéria-prima utilizada na confecção dos produtos, Dona Catarina faz questão de explicar a diferença. O nome dele é Aguapé. O pessoal fala Camalote. Camalote não é o nome dele, porque Camalote é uma camada de escurras que vem todo junto. Vem Aguapé, vem Cipó, vem Baceiro, vem Pau, vem tudo junto. Aí se torna Camalote, uma camada de escurras. Mas como o pessoal é acostumado a falar Camalote, mas eu não aceito. O meu trabalho é Aguapé. Vou no rio de canoa, alugo canoa lá, vou, tiro. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Nós vamos acompanhar agora uma entrevista realizada pelo Ricardo Nicolau, da Ricardo Nicolau Leilões, com o prefeito de Nova Canaã do Norte, Rubens Roberto Rosa. Eles vão abordar o leilão Barra Bonita e Convidados, que será realizado no dia 2 de junho, a partir das 2 horas da tarde, pelo AgroCanal. Estou com o Rubens Roberto Rosa, um dos incentivadores para que terminasse as obras do Tatersal de Leilões de Nova Canaã do Norte, e lá foi realizado os currais. E Canaã virou um centro de leilão agora, né, Rubão? Que história boa, hein? Começou com o leilão do Wilson Martinelli o ano passado, esse leilão é o leilão do Sindicato Rural. Dia 2 temos o leilão da Fazenda Barra Bonita e dos seus convidados. Tudo bom, Rubão? Tudo bem, Ricardo. Cumprimentos a você. Então, no dia 2, agora, de junho, nós teremos lá o terceiro, né, terceiro leilão em Nova Canaã. E como os dois primeiros foram de enorme sucesso, tivemos um Tatersal, assim, remodelado, quer dizer, ele não tinha sido inaugurado, mas com o tempo ele estava meio feio, né? Isso. E nós fizemos o curral novo, juntamente com todos os produtores locais, e deu certo. E Canaã é o polo, acho que demorou para se movimentar aí na mídia e mostrar o que ela é na verdade. Então, esse leilão vai ser da Barra Bonita, juntamente com os produtores lá de Nova Canaã. Seu Rubens, o Tatersal de leilões, quando a gente chegou lá, era um barracão, tinha o Tatersal, porém não tinha mais nada, né? E o que a gente viu nesse último leilão do Sindicato Rural que aconteceu lá em Nova Canaã, os currais novos, zero, pintado, tudo reformado, banheiro construído, cozinha construída, terraplanagem. Parabéns, viu, Rubão? Ficou muito bom. Exatamente. Então, nós estamos fazendo o possível. Cada leilão que passa, a gente arruma alguma coisa. Tem uma cozinha que, por sinal, ficou muito boa. Arrumamos, demos uma arrumadinha melhor no curral, que sempre falta alguma coisa, igual uma construção nova, sempre está faltando alguma coisa. Como também o acesso. Então, as melhorias vieram bem. Então, dia 2 de junho vai estar bem melhor do que nos dois anteriores. E, posterior, o que, claro, vão ter outros leilões, vai estar sempre melhor. Nós estamos melhorando sempre lá. É o que o Rubão, como prefeito, tem feito em Nova Canaã do Norte. Ele tem melhorado cada vez mais a cidade e o recinto lá não ia ser diferente. Eu quero reforçar esse convite. No dia 2 de junho, nós teremos o leilão da Barra Bonita. A Fazenda Barra Bonita é uma das principais fazendas do Sr. Rubens Roberto Rosa. Mas o gado vai ser filmado em diversas propriedades do Sr. Rubens, lá em Nova Canaã do Norte. Aproximadamente 2 mil animais da Barra Bonita. E tem mais 2 ou 3 mil animais dos produtores de Nova Canaã e da região também, né? Se o Rubens tiver alguém de colida e alta floresta, também está convidado? Já, exatamente. Já ligaram gente de colíder, vários produtores lá que estão querendo colocar gado. Em Nova Canaã, é claro que já está certo, são vários produtores que vão colocar o gado no leilão. Então, vai ser assim uma junção juntamente com a Barra Bonita. E pode acreditar que vai dar um bom leilão. Eu tenho certeza disso, Rubão. Além da qualidade do seu gado, a qualidade do município lá de Nova Canaã, sem dúvida, é um gadão. Assim como as regiões vizinhas ali, colida e alta floresta, carlinda, enfim. Rubão, lá no recinto cabe aproximadamente umas 500 cabeças, né? É isso, a gente quer ver o recinto repleto. E aí o resto são animais filmados. Exato, é a capacidade do curral, né? 500 cabeças, aproximadamente um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais para mais, e o restante vão ser filmados. Então, contamos com a presença de todos vocês que gostam da pecuária e que apreciam ver. E, às vezes, é só para conhecer Nova Canaã e o Tatersal, o Curral, o evento, aonde que nós estamos, fizemos aquilo com muito carinho. E vocês vão gostar. Só do passeio vai ser uma grande coisa. E um domingo é um bom lugar para se ir. E se comprar também, melhor. Mas se não comprar, o convite é feito a si mesmo, a todos vocês. É isso aí. Então, está feito o convite de Rubens Roberto Rosa, o proprietário da Fazenda Barra Bonita, o protagonista desse leilão, e os demais produtores de Nova Canaã e da região estão convidados a participar desse leilão no dia 2 de junho. E a transmissão é do AgroCanal. Obrigado, Ricardo. Hora de intervalo comercial por aqui. A gente vai para o intervalo. Destacando que, se você quiser participar com a gente, dá tempo ainda. É só você mandar a sua mensagem para o 6799863001. E eu deixo você com essas belíssimas imagens aí do centro externo de TV aqui do SBA. Sol saiu com força. Céu azulzinho aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Temperatura na casa dos 21 graus. Fica por aí. Daqui a pouco a gente volta. 8 horas e 52 minutos, horário de Brasília. Já estamos de volta e vamos agora rever os principais destaques da semana no quadro Aconteceu no Acro Negócio com o repórter Vinícius Souza. Olá, para você que acompanha a nossa programação. Uma supercomitiva do Ministério da Agricultura com mais de 100 pessoas está na Ásia. Até o dia 21 de maio, ao final desse tour, os brasileiros pretendem aumentar os nossos parceiros comerciais. Japão, China, Indonésia e o Vietnã fazem parte do roteiro. O deputado Domingo Sávio do PSTB de Minas Gerais viajou para a China e integra a delegação brasileira com uma meta clara. Abrir mercado para o café. O mercado precisa de ser explorado. As ações dos frigoríficos brasileiros na Bolsa de Valores aumentaram em grande proporção após os registros de peste suína africana na China. Mas será que o crescimento é grande? O comentário é do analista de agronegócio do SBA, João Pedro Couto Dias. O Brasil tem um potencial muito grande. E aquilo que nós falamos sempre, Zé Dan, você tem condição de aumentar a oferta. Você tem um milho bastante, é um custo bastante razoável, farelo de sódio. E nessa primeira fase, o que? Aumenta o peso do animal. O melhor é bater com 110, 115, é bater com 130. Tem genética para isso. Na agenda da quarta-feira, 15, do Ministério da Agricultura em Pequim, a comitiva chefiada pela ministra começou a negociar a abertura daquele mercado para os lácteos brasileiros. O primeiro passo é obter a assinatura de um certificado sanitário internacional necessário para que o processo de habilitação de empresas exportadoras à China tenha o início. No final do ano passado, a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura encaminhou relatórios demonstrando o cumprimento de todas as obrigações sanitárias exigidas pelos chineses. O relatório foi acompanhado de informações de 22 indústrias e cooperativas interessadas em vender seus produtos lácteos no mercado chinês. E durante a semana foi realizado em Camapuã, interior do Mato Grosso do Sul, a 41ª edição da Expocan. A feira reuniu nomes importantes do agronegócio e fomentou discussões significativas para o setor. Na noite do dia 15, uma homenagem foi prestada a Rubens Catanassi. Ele foi um dos articuladores para que Camapuã fosse reconhecida como a capital do bezerro de qualidade. E esses foram os destaques do que aconteceu no agronegócio. Você pode rever os nossos vídeos acessando o portal sba1.com. Até a próxima! E a ministra Tereza Cristina já consegue algum resultado para o agronegócio brasileiro na viagem que fez pela Ásia. Vamos agora até São Paulo, capital, conversar com o jornalista Walter Puga Jr. para saber mais assuntos, saber mais sobre este assunto. Já temos indicações de que as nossas exportações de bovinos vão aumentar, né Puga? Bom dia! Bom dia! Bom dia a você, bom dia a todos. De fato, segundo a ministra da Agricultura Tereza Cristina, ao passar pelo Vietnã e ao conversar lá com o primeiro-ministro do Vietnã e também com o ministro vietnamita da Agricultura e Desenvolvimento Rural, ela recebeu sinais positivos de que até em 30 dias nós teremos aí a possibilidade de obter definitivamente uma autorização para exportar frutas, como melão, por exemplo, e bovinos vivos para o Vietnã. Mas esse trabalho exige uma contrapartida e o interesse dos vietnamitas é que o Brasil abra as portas para camarão e para peixes que são produzidos lá, processados lá. Bom, Xu Xuân Phuc, que é ministro, um dos responsáveis pelo desenvolvimento rural lá no Vietnã, chamou atenção para a necessidade de que Brasil e Vietnã façam, promovam um equilíbrio nas suas contas, na sua balança comercial. Em 2018, o superávit do Brasil alcançou 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Os vietnamitas querem diminuir essa diferença para o Brasil. O Brasil exporta muito mais para o Vietnã do que a princípio poderia importar dos vietnamitas. Bom, a perspectiva é que haja abertura para bovinos vivos do Brasil e também para frutas, como, por exemplo, o melão. O que ocorre é uma troca de acordo comercial, vamos dizer assim. Uma troca que permita equilibrar essas contas. Então, nada sai de graça. É importante lembrar que as negociações estão sempre em andamento. Adriano. Bom, as declarações chinesas sobre as negociações comerciais com os Estados Unidos mostram um endurecimento que, de certo modo, também traz vantagens para o Brasil. E os prêmios para a soja brasileira nos portos avançou. E vai continuar esse bom movimento para os nossos produtores, Pulga? Olha, com essas negociações emperradas entre China e Estados Unidos, o fato é que está cada vez mais claro que os chineses devem comprar muito menos soja do mercado americano. Por isso, na última sexta-feira, na Bolsa de Chicago, os preços da soja desabaram, caíram mais de 18 centavos de dólar por bucho, recuaram para 8,28 dólares, tendo como referência o mercado futuro lá de Chicago. Ao jornal Valor Econômico, o Tarso Veloso, que é da consultoria ARC Mercosul, que é sediada lá em Chicago, comentou que os preços voltaram a cair porque os chineses disseram que não vão mesmo mais negociar um acordo com os Estados Unidos no curto prazo. Lógico, depois que o presidente Donald Trump mostrou que não quer negociar e sim impor suas vontades, segundo os chineses, não vamos comprar mais. Resumindo, paralelamente, aqui no Brasil, os prêmios para a soja dispararam. Enquanto a crise se agrava lá em Brasília e há essa discussão lá com os chineses e os americanos, o que nós temos é uma disparada nas exportações de soja que, lógico, destravaram as vendas de vez. Agora, já se espera um grande volume de soja saindo do Brasil. Segundo o consultor Evandro de Oliveira, de Safras e Mercado, ouvido por jornalistas do Valor Econômico, na semana passada, os contratos firmados de venda de soja devem ter ficado ao redor de 2,5 milhões de toneladas. Há muito tempo, comentou Evandro de Oliveira, não víamos volumes assim, com toda certeza não neste ano. A escalada comercial entre Washington e Pequim é que promove, lógico, a busca por soja de outras regiões, inclusive, lógico, do Brasil. Por isso, os prêmios sobem e sobem muito nos portos. Já tínhamos informações nas últimas semanas, principalmente quinta e sexta-feira passada. Os prêmios chegaram a passar de um dólar por saca, mas voltaram um pouco, disse Oliveira, Ivandro Oliveira. Na sexta-feira, aliás, segundo a informação da agência Dow Jones, o jornal do Partido Comunista Chinês estampou na primeira página um comentário destacando que a guerra comercial tornará a China mais forte ao não fazê-la se curvar aos interesses dos Estados Unidos. Essa notícia caiu como uma bomba e acabou destravando o mercado de soja aqui também. O fato é que as vendas externas de soja já estão perto de 63 milhões de toneladas em 2019, a expectativa era que chegasse a 66 milhões, inicialmente foi previsto, mas o fato é que com o andamento das negociações agora já se estima que é possível que tenhamos exportação de até 70 milhões de toneladas de soja. Ainda não se, vamos dizer, não se confirma isso, mas a aceleração das negociações leva a crer que nós teremos aí uma boa saída de soja do país, lógico, para atender o mercado chinês. É com você. Ok, Puga, obrigado pela sua primeira participação. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre mercado. Bom, como eu disse, a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para conversar com Puga para saber sobre as primeiras movimentações do mercado financeiro nesta segunda-feira, abrindo a semana. A semana passada foi um pouco conturbada, oscilações de bolsa, dólar batendo na casa dos quatro e cacetada. Daqui a pouco a gente fica sabendo como é que começa esta semana. Mais uma vez a gente vai para o intervalo, deixando você com as belíssimas imagens aqui do Centro Externo de TV, da parte externa do Centro de TV aqui do Externo Brasileiro do Agronegócio. Fica por aí, daqui a pouco a gente está de volta. Nove horas e quatro minutos, horário de Brasília. Durante um fórum que reuniu diversas lideranças do setor e foi realizado pelo Conselho Superior do Agronegócio, COSAC e Fiesp, foi lançado oficialmente a São Paulo Agro. A frente parlamentar tem como objetivo fortalecer e também contribuir com iniciativas que estimulem toda a cadeia produtiva em torno do agronegócio no Estado. O jornalista Walter Puga Jr. conversou com o coordenador da frente e dá mais detalhes. Acompanhe. Deputado, agora temos uma frente de defesa do agronegócio na Assembleia de São Paulo. Essa frente é resultado dos problemas que São Paulo encontrou no ano passado? Com certeza. Eu vivi isso como presidente da Comissão de Agricultura, que é a CAIA aqui da Assembleia, que aliás foi reconduzido novamente agora para mais um mandato de dois anos. E dentro das propostas, das proposituras que ali tramitaram, tivemos temas polêmicos, como a liberação, a proibição da caça do javali, do controle, na verdade, do javali. Tivemos problemas polêmicos como a proibição de exportação do boi vivo. Alguns outros pontos polêmicos, que é a proibição da pulverização aérea, que tem, sem um critério, sem um estudo aprimorado com relação a esse assunto, entre outros temas das mais diversas naturezas. Isso tudo acendeu uma luz amarela. Precisa se organizar, tanto o setor como os parlamentares que defendem e entendem a importância do agronegócio. E eu tenho certeza que a casa, compreendendo e ouvindo a defesa, a grande maioria entende isso. Por quê? O agro é o que carrega a economia de São Paulo e do Brasil. Nós temos mais de 2 milhões de trabalhadores no agronegócio de São Paulo. 15% do PIB do Estado vem do agronegócio. Portanto, nós temos aqui uma importância muito grande e nós precisamos ter uma defesa de fortalecimento e de proposituras de políticas públicas. Por exemplo, que nós possamos fazer eco, como hoje foi uma reunião de integração da Câmara Federal, através da Comissão de Agricultura, da Frente Parlamentar do Congresso Nacional, aqui representada pelo deputado Arnaldo Jardim, que é o coordenador do Sudeste, e a Comissão de Agricultura e a Frente Parlamentar de São Paulo, uma integração para poder levarmos as demandas daqui de São Paulo para lá e, ao mesmo tempo, construir uma pauta conjunta. Nós vamos, então, estar fazendo eco, como o Plano Safra, como o Seguro Rural, entre outros temas, mas vamos estar também tirando a lição de lá, que são as reuniões técnicas que nós vamos ter semanalmente para poder diagnosticar proposituras em andamento, riscos e impactos positivos e negativos. Impacto positivo vamos fomentar e apoiar, impacto negativo vamos esclarecer e dialogar para buscar que a gente seja sempre cautelosamente cuidando do fortalecimento do agro e não do enfraquecimento. O agro precisa continuar crescendo para continuar gerando emprego e continuar ajudando São Paulo. Nós temos algumas propostas na Assembleia de São Paulo que preocupam produtores rurais de todo o Brasil. Limitações para inseminação artificial, nós temos proibição de exportação de gado vivo, são leis, propostas apresentadas em São Paulo. É difícil São Paulo evitar esse ataque ao agronegócio? A frente parlamentar nasce com esse propósito. Acrescento mais uma, a proibição de criação em confinamento. Acabaria com a avicultura do Estado e também com certeza com a pecuária e tantos outros setores da sua inocultura, porque é praticamente tudo em confinamento, que é a forma de você tratar e criar esses animais, entre outras atividades. São projetos como esse que ameaçam, mas é possível sim dialogar, como eu disse, buscar um consentimento no sentido, se tiver necessidade de melhoria do bem-estar e de pontos específicos, o setor está sempre aberto e dialogando e buscando sempre o melhor. Recentemente foram construídas pautas de licenciamento com a Secretaria de Meio Ambiente, com a CETESB, em todas as áreas. Estamos finalizando aí bastante avançada agora a da sua inocultura, entre as outras todas que nós buscamos esse diálogo. E eu tenho certeza que com a frente agora, com esse suporte técnico das entidades, através do Fórum Paulista do Agronegócio, nós vamos ter subsídio, não só para mostrar a importância, para mostrar que, na verdade, aquela intenção do projeto não é necessária e buscar até pontos de equilíbrio, se necessário for. Bom, discussões entre China e Estados Unidos influenciam negativamente as operações no mercado financeiro internacional. Vamos voltar até São Paulo agora, conversar novamente com o jornalista Walter Pulga Jr., para saber como é que o mercado se comporta nesta segunda-feira. Os operadores continuam mantendo cautela, né, Pulga, nesse começo de semana. E o noticiário da conta, viu, Adriano, que a China continua acusando os Estados Unidos, aliás, nesta segunda-feira, de manter aí expectativas extravagantes para um acordo comercial. E destacou o abismo entre os dois países, no momento em que a ação dos Estados Unidos contra aquela gigante de tecnologia chinesa, a Huawei, começa a afetar todo o setor de tecnologia global. O assunto é destaque hoje nas principais agências internacionais de notícias, inclusive na agência de notícias Reuters, né. O Google, aliás, já suspendeu negócios com a Huawei, que exigem transferência de hardware, software, serviços técnicos. Resumindo, a situação não é boa e as negociações estão difíceis. Mas o presidente Donald Trump não para por aí, não. Ele começou a atirar agora também contra os europeus. Ao falar numa reunião com empresários norte-americanos, ele disse que os europeus são menores, mas eles nos tratam pior do que a China. Abriu, portanto, mais uma frente, mais uma batalha comercial agora com os europeus. Donald Trump realmente causa celeuma no mercado toda vez que se manifesta a respeito das relações comerciais dos Estados Unidos com outras regiões do mundo. Bom, resumindo, o mercado reage negativamente. O mercado acionário chinês fechou em baixa nesta segunda-feira, né, uma vez que as tensões entre Estados Unidos e a China se prolongam, né, com foco se voltando agora para a questão de transferência de tecnologia. Para se ter uma ideia, a Bolsa de Tóquio subiu, mas subiu 0,24%, mas em Hong Kong o índice Hang Seng caiu 0,57%. Queda também em Xangai, o índice Xangai composto recuou 0,41%. A Bolsa de Seul teve o índice COSP, uma desvalorização, terminou estável, na verdade, uma leve desvalorização, e nós tivemos também queda naquele índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, duas das principais bolsas que atuam no mercado chinês, retrocedeu esse índice CSI 300 0,85%. E o que causa na Europa nesta manhã? A abertura do mercado já entre estável e tendência de baixa. A Bolsa de Frankfurt recuava agora há pouco na abertura, 0,10%, tendo como referência aquele índice DAX 30, né. Em Londres, o índice FTSE 100 tinha uma leve alta, mas uma alta de 0,07%, praticamente estável. Já a Bolsa de Paris, tendo como referência o índice CAC 40, recuava 0,15%. Madrid e Milão também tinham queda, aliás, Milão perdia 1,62%. Enquanto lá fora já temos um movimento que não é de recuperação, ao contrário, é negativo, o que nós temos aqui já é um movimento de baixa que na sexta-feira trouxe o nosso índice Bovespa, que é o índice de referência do mercado acionário brasileiro, em queda, é uma queda leve, mas uma queda que trouxe abaixo de 90 mil pontos, né. A Bolsa Paulista fechou quase estável na sexta-feira, mas essa estabilidade trouxe, de fato, o índice para números abaixo de 90 mil pontos. Fechou aos 89.992 pontos. O giro financeiro foi de quase 16 bilhões e meio de reais, bem acima da média que nós temos visto, mas é um caso à parte. Vamos simplificar. Na semana o índice Bovespa recuou 4,5%, caminhando aí para repetir neste mês a sina dos últimos nove anos, né. Quando o maio sempre fecha no vermelho, né, o ditado no mercado financeiro, né, a venda em maio, venda em maio e saia fora, vai embora, né. Parece continuar. O que nós tivemos foi queda nas ações da Petrobras na sexta-feira, queda de mais de 2,30% e apenas uma alta nas ações da Vale, de 2,84% no embalo aí de uma recuperação, né. Vem no embalo dos preços mais altos para minério de ferro e tendência de uma recuperação dos papéis da Vale. Porém, vale lembrar que na quinta-feira, quarta para quinta-feira, os papéis perderam 3%, portanto, o que nós tivemos foi uma recuperação. Agora, se espera para hoje uma recuperação de novo, de valor, né, para os papéis da Vale. Por quê? Porque minério de ferro lá fora, na bolsa chinesa, em Dalian, já subia para 103 dólares a tonelada. A alta no minério de ferro tende a puxar os valores de papéis de mineradoras como a Vale. Portanto, é de se esperar hoje que continue a recuperação dos papéis da Vale. Isso não significa necessariamente uma recuperação para o índice Bovespa, mas a Vale deve ter movimento de alta hoje, a julgar pelo que ocorre no exterior. Agora, de olho no que vai fazer o Banco Central Brasileiro, o mercado alavanca o dólar. O dólar foi a R$ 4,10 na última sexta-feira. Não houve notícia específica aí que impulsionasse a alta da moeda americana, mas os analistas frisavam, né, falta de confiança na articulação política do governo Jair Bolsonaro, exterior avesso a risco, teste aí na disposição do Banco Central para atuar no câmbio, acabou inflando aí, inflamou o mercado. O mercado foi a R$ 4,10, né. É o maior patamar desde 19 de setembro de 2018. A julgar pelo movimento, o dólar não deve recuar rapidamente, não deve manter patamares acima de R$ 4,00, pelo menos nesta semana. É o que indicam analistas de mercado que veem com muita preocupação essa alta do dólar. É esperar agora uma atuação do Banco Central para ver se controla essa alta que foi acentuada na semana passada. Eu encerro por aqui a minha participação, lembrando que você terá mais informações sobre a evolução dos negócios no mercado financeiro durante a nossa programação. É com você, Adriano. Obrigado, Pulga. Bom trabalho para vocês aí. Bom, logo mais então, a partir de meio-dia e 10, meio-dia e 15, no Agricultura BR com o Fabiano Reis, o Pulga volta, mantendo você atualizado sobre a evolução dos negócios de agora até nesse horário. Beleza? Hora de intervalo comercial por aqui. Daqui a pouco a gente volta trazendo para você as últimas informações, o que é destaque nessa reta final do Bom Dia Produtor. Mais uma vez, deixo você com imagens do centro externo aqui, da parte externa do centro de TV do Sistema Brasileiro do Agronegócio aqui em Campo Grande. Volto já! Nos dias 25 e 26 desse mês, nós teremos a participação do evento anual Trio Bom Sucesso com dois grandes leilões pelo canal do Boi. 400 animais serão ofertados entre machos e fêmeas, além de produtos de FIV. Quem tem mais informações do evento é a Fernanda Mariano, da Central Leilões. Olá, Fernanda! Olá a todos que acompanham a programação aqui do SBA. Nós estamos direto do estúdio da Central Leilões de Aracatuba para falar de uma realização especial que acontece nos dias 25 e 26 de maio, aí comandadas pela Fazenda Bom Sucesso. Nós estamos falando então do leilão Trio Bom Sucesso, edição 2019, que tem três categorias de oferta e é para falar detalhes dessa grande realização que eu estou aqui com o titular da Bom Sucesso, o senhor Michel Carro. Michel, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Vamos falar de bons negócios. Com certeza, no Bom Sucesso, tem que ser. É com prazer que mais uma vez estou aqui com vocês na Central Leilões, no estúdio de Aracatuba, projetando para o SBA, canal do Boi, e quero agradecer a presença online do público do canal nesse momento que nós estamos falando. De fato, dia 25 e 26 de maio, seja semana que vem, teremos o nosso evento anual, grande evento comercial, com a comercialização de touros, de matrizes e de aspirações para FIV, de embriões. E, com certeza, mais uma vez, a Bom Sucesso vai se destacar nesse mercado de gado PO avaliado em função de um trabalho muito rigoroso nas suas apartações, na sua seleção e na definição dos lotes. Eu acho que o nosso público vai gostar do que vai ver, tanto nos touros como nas matrizes, que nós estamos vendo agora na tela, como também de doadoras, dois grupos importantes de doadoras, um grupo de superprecoces e um grupo de vacas provadas, com histórico reprodutivo bastante consistentes. Uma seleção que, de fato, é muito importante dentro do trabalho de melhoramento genético animal, aqui do rebanho nacional. Então, a gente vai até mostrar e ilustrar um pouco dessa oferta, não é, Michel? trazendo algumas das alternativas que estarão à disposição. Então, a gente traz o lote de número 4, que é um dos lotes dos reprodutores. Lembrando, então, que no dia 25 nós teremos a oferta dos reprodutores dos machos, dos touros, e no dia 26 as matrizes. Olha essa oferta. A gente está falando do lote número 4, então. Então, esse é o primeiro 4, o que DIV FIV Bons, é um exemplo do trabalho que nós estamos trazendo no Trio 2019. Ele busca um biotipe bastante moderno, precocidade de carcaça, associado a uma caracterização racial bem agradável, e com todas as DEPs que se procurem hoje nesse mercado competitivo do touro Nelor, avaliado, seja desempenho para peso, qualidade de acabamento de carcaça, precocidade sexual, isso tudo anotado pelos assessores, pelos seus consultores e os programas de melhoramento genético. Esse setor é ceipado pelo programa da NCP e ele é top 0,1%. Esse, em particular, é filho de uma doadora muito importante, que foi bastante valorizada dois anos atrás no Leilão Bom Sucesso, que é a Embele da Bom Sucesso. Exatamente. Vamos trazer o lote de número 11, que é outra alternativa entre os reprodutores. Então, o lote de número 11 vai mostrar um pouco mais quais são essas características e o valor dessa genética, né, que vai estar à disposição nesses dias especiais que a gente está aí se aproximando. Contagem regressiva. Então, esse touro quatrino Bons fez repasse na nossa estação de monte. Nós usamos ele, então, para repassar o plantel da Bom Sucesso, plantel de reserva da Bom Sucesso, aqui em Guararapes. Ele é um produto que traduz a genética que nós gostamos de usar aqui. Ele tem sangue de Lengruber, tem sangue de 2Z e toda a linhagem consistente da tradicional seleção Bom Sucesso. Esse animal é top 0,1 para depth de stability e se apresenta aí com uma depth de acabamento bastante interessante, top 5%, e muito bom para peso ou desmama. De fato, é mais uma das alternativas que a gente tem entre os reprodutores para esse leilão especial, leilão trio Bom Sucesso, edição 2019. Vamos também falar das fêmeas, as fêmeas que são sempre tão procuradas. É muito aguardado esse leilão, tanto dos machos quanto das fêmeas da Bom Sucesso. Então, vamos ao lote número 1. O lote número 1 mostra muito disso e, olha só, o resultado já vem sendo mostrado, não é, Michel? Esse é o leilão mais difícil da gente organizar. O leilão de machos, infelizmente, não dá para segurar todos os machos. Inclusive, como eu disse, nós usamos eles bem cedo para fazer o repasse, uma cobertura e temos filhos deles. Agora, as vacas, as matrizes cabeceiras do plantel, dói sempre o coração e é sempre com bastante critério, bastante reflexão que a gente decide de vender uma ou outra das matrizes cabeceiras do nosso plantel. A Gemala, que é esse lote número 1, é um exemplo. O ano passado, vendemos em Uberaba, na Expo Genética Maia, para o nosso amigo José de Mias Pagiari, que foi um recorde de preço, um filho está na alta genética, o Quarup. A Gemala e outras desse leilão deveriam seguir o mesmo caminho. São fêmeas muito bem avaliadas, que têm um pedigree bastante consistente e transmitem tudo aquilo que nós queremos no Nelor P.O., que tem uma finalidade de produzir um gado de corte competitivo. Eficiência, funcionalidade e caracterização racial. Esse biseiro é um show, vai, não vai, vai, não vai, tem que ir. Ele mostra o que a mãe é capaz de produzir. Ele é um filho do espião, rei espião, portanto, a projeção de avaliação genética dele é muito boa. E a vaca vai parida do, eu tenho que ver, parida do espião e vai parida do Potomarco. Potomarco da Bossa Sucesso, que é o número 1 no sumar da NCP, que foi publicado essa semana, dia quinta-feira, sexta-feira, em Ribeirão Preto, Potomarco número 1 dos touros da reprodução programada da série estatística da NCP. Portanto, aí nós temos um 3 em 1 excelente de avaliação, 3 em 1 excelente de pedigreeze e 3 em 1 excelente, provavelmente, de preço. Vamos torcer para isso. Com certeza, mas uma oferta muito generosa da Bom Sucesso para o mercado, sem dúvida nenhuma. Vamos chamar o lote de número 2, que também ilustra um pouco da oferta das fêmeas, que estarão, então, à disposição no dia 26 de maio. Mais uma oferta generosa, com certeza, que deve ter doído lá no coração de toda a equipe Bom Sucesso para colocar nesse evento, Michel. Sim, sim, com certeza. Eu comentei antes, é complicado, é difícil escolher uma matriz para prestigiar o leilão, mas é isso que nós temos que fazer, eu acredito, é mostrar o que tem de bom para a matriz. São fêmeas que vão servir para o comprador, para ele multiplicar essa genética, ele aumentar a base, a variabilidade genética do plantel dele e ter uma base com toda a tradição de seleção da Bom Sucesso. Nelorzan, essa fêmea que chama Ilia Bela, essa traz no sangue, no pedigree dela, o Quark, portanto, é uma outra seleção que nós valorizamos bastante, o Trabalha Colonial, um grande parceiro, histórico parceiro da NCP, e parceiro nosso, aliás, somos seus convidados na Expo Genética, tradicionalmente, então, para nós é uma alegria de poder estar participando. Ela está prémia de um outro touro da Colonial, que é o Peraio Col. E a Bizeira, o Bizeiro, que está o P, é um macho, é do Ren espião também, olha a musculatura desse macho aí, é impressionante, essa fêmea é top 4% de MGT e tem um destaque de precocidade sexual. Esses são alguns dos exemplos, na verdade, a gente conseguiu passar os exemplos de machos e exemplos de fêmeas, mas todo o catálogo, toda a oferta da Bom Sucesso já está disponível no portal da Central Leilões, www.centraleilões.br, é possível ver lá o vídeo de todos os lados, informações detalhadas, não é isso, Michel? E até o dia do evento nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas. Com certeza, e queremos ter mais dias aí para comunicar, para passar as informações, hoje com a Central Leilões, o canal do Boi, a internet, o Instagram, o Facebook, etc. A comunicação é muito agilizada e ótimo, porque são bastante informações, é um leilão importante, 400 cabeças, 190 touros, bom sucesso, mais 40 touros de convidados especiais, a hora, a gironda, o Varney, e acho que é mais qualidade que vai se somar no nosso leilão. E o dia seguinte, domingo, mais uma edição de leilão de matriz, e são 150 matrizes nesse leilão. Então, bastante informações, tudo isso bem detalhadinho, com régua de DEP, e vídeos muito bem filmados pela Central Leilões, no nosso catálogo virtual ou impresso. Michel, mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos voltar em outras oportunidades, aqui pelas lentes do SBA, para trazer, de fato, detalhes dessa grande realização. No mais, desejamos aí, grandes negócios a todos. Obrigado, Fernanda, obrigado a todo o pessoal da Central Leilões, e com essa participação especialíssima, a gente encerra essa edição do Bom Dia Produtor, agradecendo demais o carinho da sua companhia, sua audiência, deixo aqui um abraço apertado, e mais uma vez, desejo uma abençoada semana para todos vocês aí, e para todos nós aqui, um ótimo dia para vocês. Nós também, bom dia para você, bom início de semana para você, Adriano, para você de casa também, obrigada pelo carinho da sua participação, da sua audiência por aqui. Amanhã tem mais Bom Dia Produtor, às 7 horas, horário de Brasília. A gente se despede com imagens, ao vivo ainda, da parte externa aqui do nosso centro de TV. Sol saiu e está com tudo, diz que tem previsão aí de frio para os próximos dias. Vamos ver, a gente vai continuar acompanhando. Obrigada pelo carinho da sua audiência, forte abraço, boa semana, até amanhã. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café para esquentar E a bicharada no quintal Bota pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem grado pra campear Lenha no curral Alho já vem en Legenda Adriana Zanotto